Cê tá pisado em mim... Cê tá pisado em mim... Cê tá pisado em mim... Mas teu nome, negão? Eu tô é com fome. Ô, meu pai... Cadê o de comer? Ô, meu pai só tem fumaça! É uma boate, é! Ô meu Deus! Eu não acredito não. Nessa casa não dá nem pra dizer que eu tô morrendo de fome, porque nessa casa eu tô vivendo é de fome, todo dia. Se ela é tinta, não é minha namorada, mas poderia ser... Vadinho! É o quê, Jeff? Tu viu o que Clayson foi arrumar na rua? É de comer? É. Quem comeram, ele no cacete. Ai! Ai! Dor! Ai! Prazer! Mas pelo menos alguém comeu alguma coisa aqui, né? Eu acho que meu olho desceu, afundou, foi engolido pela boca no estômago. Pega o seu olho. Olha ele aí. Olha o pesado, olha o pesado! Que pesado, menino? Claro que é pesado, né? Olha o tamanho deste bebê, a grossura deste animal. É claro que ele vai dizer o pesado, ele vai dizer o levinho, o levinho e pesado desse jeito. Ai, ai, cadê? Trouxe aí os primeiros socorros? Não, trouxe alface. Quer um pedacinho? Não. Eu não tô besteira, ela é da rasteira. É o quê, cara? Tu vai dar rasteira num doente. O homem tá todo cheio de chibata, ele arruma os noites, ainda quer dar uma rasteira, deixa de ser miserável. Você conversa uma besteira. Ei, conta aí como é que foi, o cabelo era grande é que deu a mãozada nele? É, pro menino de 12 anos até que ele era grande, né? Não, my gosh, o Hollywood, o papo de freitas, apanhasse com um pirraia, cara. Eu luto MMA, meu amigo. MMA, ele não bate em crianças, é só em adultos. Ô, Cleice... Só se foi MMA e meu marido apanhou, né, Cleice? Ô, decepção. Você é um merdinha, tá, Cleice? Você é um merdinha. Tá achando que tu me atinge, é, com essas palavras? Você é um merdinha. Tá vendo o que a gente ganha? Ô, velho... Vai tentar defender uma pessoa, leva um murnoi e ganha isso, cara. Ganhou experiência. Tá boa demais, né? Mas tu só fala miseravidade, né? Tem pomada desse negócio aí? Tem não, meu amigo. Como é que tu sabe se tu nem abriu, nem olhou, cara? Tu não sabe, que eu sou curioso. Ai... Eu já dei uma olhadinha. Tem o quê aí? Só tem gases mesmo aí. Você trouxe peida aí dentro pra botar no olho do rapaz? E se enxagar o olho do rapaz com peida aí, tu é doida? Isso é gases de curativo, tá vendo o nome aqui, não? Medicamento. Ah... Agora disse que bom mesmo pra uma ferida dessa aí é botar um bife cru, aquele bife do oião. Nessa casa não tem nem farinha crua, não tem comida, não. Tá zerado, meu amigo. Ô, meu Deus. É o quê, Clemson? Uma ideia? Uma ideia? Uma ideia, Clemson? Sãozinha tem um frigobar lá dentro onde ela guarda as coisas que ela tira da geladeira por isso que ela destrancou a geladeira. Ah, então vamos lá dentro. Vamos lá dentro. Vamos arrombar esse frigobar. Vamos arrombar. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Por dívida culposa. Aquela que não há intenção de pagar. Ai, Siverina, mas... meu pendura hoje é outro, minha filha. Olha isso aqui. O quê? Luta contra o gigante adormecido. É corre de dormir, é? Não, mulher. De acordar. Ponteiro de Mário Alberto. Não tá batendo mais o meio-dia. Pela hóstia consagrada, um rapaz tão novo. Já tá jogando sinuca com a corda. E o quê que tem a ver esse panfleto aqui? É porque eu fui na associação que luta contra a impotência, entendeu? Aí eles me deram esse panfleto aí. Eles tão procurando um novo rosto pra campanha que vai lutar contra esse mal. E a senhora quer colocar, então, o doutor Mário Alberto como garoto de propaganda? Não, mulher. Pelo amor de Deus, nunca. Eu só fui lá porque eu tava procurando uma solução pra esse problema, entendeu? Aí eles me deram aí esse panfleto aí. Mulher, eu tenho a receita de uma garrafada. Que é tira e queda. Quer dizer, é tira e levanta, né? Que sura, Severina. Mulher, pelo amor de Deus, pois faça pra mim. Que eu levo hoje lá no CCC e sirvo pra ele como se fosse um cafezinho especial, entendeu? Centro comercial compartilhado tem tudo a ver com café. Aí, né, um ambiente, assim, profissional, ninguém vai perceber nada. Ai, Severina, você é muito esperta. Agora, olhe, segredo, viu? Pelo amor de Deus, ninguém pode saber que eu tô em busca desse remédio contra impotência. E esse panfleto aí esconde, hein? Não, deixa comigo. Não se preocupe. Quer que apareça um segredo? Quer que eu me faça aqui mesmo, hein? Ah, a berinjela. A mulher é perversa. É muito perversa. Ela trancou o frigobar, mano. Isso aí de mimar, de mimir, de mimir, sim, meu coiço. Por isso, mal, eu estive pensando aqui com meus neurônios. Por que que a gente não pega a porca? A porquinha de estimação, a choulinha da avóinha. Porque é o único bife cru que nós temos de casa. Por que essa berinjela aqui, Severino? É porque eu tinha que voltar pro cadastro, que eu tropei lá que o negócio deixou ela se tava com problema. Eu dou noçãozinha. Ela trava, né? Esqueci. Minha filha, desenvolva. Vai dar certo. Desenvolva, pensa. Não é o nome daquele negócio que o palhaço faz? Palhaço faz palhaçada. Palhaçada, sim. Pronto! O almoço de hoje vai ser berinjela porque eu queimei o frango. O que é que tem a ver palhaçada com frango? Ah! É porque eu esqueci, menino, o frango por muito tempo. Quando eu fui olhar a criatura que eu vi, o frango tava tão assado, tão queimado. Parecia palhaçada, entendeu? Vai, vai, vai. Eu não aguento mais não, meu conheço. Dentro dessa casa... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Peraí que ela tá escondendo coisas, meu conheço. Olha aqui, Cleço. Seja o herói da luta contra o gigante adormecido. O que é isso aqui, Severino? É um negócio que o pessoal que me levanta mais. Tá nervosa, viu? Hã? O pessoal que me levanta mais... Não, levanta peso. Peso? Ó! Severino... Isso aí, menino... Tá nervosa. Deixa eu dizer... Revolta-se no mato. Você não serve pra nada, não. Viu? O que eu entendi é que estão precisando de um garoto... Ó! Pra gravar um vidro e fazer a pó pra granda. Entendeu? E aí, onde tu entra, Cleço? Por que eu? Como assim? A gente tá decepcionada porque tu apoiou do menino, não. Ela tá triste porque tu apoiou, perdeu o celular. Agora é hora de tu fazer a fita com ela. Tu vai gravar esse vídeo e vai ser o garoto do papa grana! Vixi, tu é gênio mesmo! Sai teu nome, velho! Bota o prefixo. 171? Aqui. 9666666666666666666666666666666666 あô! É do Gigante Adormecido? Sim. Eu tenho que gravar um vídeo. Gravar a minha luta. Não, eu vou me escrever. Vai dar certo. Eu mando lá, vai dar certo. Fechada, papai. Cleício, tu é denado, velho. O que foi que disse aí? Eu vou fazer a inscrição, mas o presidente da associação vai ter que vir me ver presencialmente, porque ele tem que avaliar, fazer a avaliação. Então marca com ele lá no CCC, que é o nosso local de trabalho. Pronto. Que é pra dar mais seriedade. Pra impressionar, né, não? Vambora, marca. Vixe, agora eu me desanimei. Por quê, Cleício? Porque eu tô muito sedentário, cara. Sem-dentário, Cleício? Sedentário? Não pensa bem, cara. O murro não foi na cara e você tá sem dente aí na boca. Deixa de... Cara, você é muito infantil, cara. Eu tô falando sedentário sem treinar, sem... Eu preciso de um profissional pra me treinar, o personal treina, cara. E agora? Cavaleiros do Apocalipse devem estar aprontando alguma. Com certeza alguma arte. Com certeza. Sempre estamos aprontando. Hoje é artes marciais, né? Nós estamos... Sabe quando eu estive vivendo lá na China? Eu estudei Kung Fu. Foi? Eles costumam dar nome de animais aos golpes. É? Por exemplo... Que golpe é esse? Eu sei, eu sei, eu sei. Esse é o viado perneta. Jó. É o viadinho. É o estilo da garça. Ah, é a garça? A garça? Isso aí tá mais pra um galo rei polaco, caraca. Olha só. Eu desenvolvi o meu estilo próprio de luta. Hã? Urso grisalho. Vai assustar o cão de água. E eu sou o melhor nisso. Sai daí, rapaz. Eu duvido. Tu não duvida, não? Rapaz, isso aí pra mim é conversa de banho grisalho reviado pra dormir. Vocês sabem que eu não gosto de ser desafiável, né? A gente acredita em você. Acreditamos. Se você der uma demonstração dessa pra gente, né? Demonstração de luta pra mim, pro vadinho, pra ver se você é bom mesmo. Justo. Desafio é seu. Vou deixar vocês dois tão preparados que vocês vão ser capaz de enfrentar um gigante. É o objetivo que a gente quer, né? É. Então vamos lá se trocar que eu acho que eu tenho roupa pra vocês dois. Mas sem assustar os outros. Viu que assiste aos públicos, assiste aos negócios. Não assusta a gente, não! Eita! Cadê um valentão aqui? Um valentão. Tem algum valentão bom de briga aqui? Vocês viram que o tema hoje é luta. Você é valentão, filho? Mais ou menos, né? Tem muita gente valente nesse meio do mundo. E metida valente também. Eu tenho um amigo que é metida valente. Rapaz, ele, tudo com ele. É negócio da porrada. Mas é um frouxo. Um dia ele tava bebo, embriagado. Aí foi pegar o ônibus, vindo da praia. Entrou dentro do ônibus. Quando ele passou na roleta, no centro do ônibus, ele para. Aí ele começou, ó. Dando uma de valentão. Do meio pra trás só tem cor. Do meio pra frente só tem fim de uma égua. O rapaz que tava na frente pulou pra cima dele e disse. Como é que é, rapaz? Quer dizer que eu sou filho do ego? Não sou filho do ego, não. Ele disse. Pois passa pro lado dos cornos. O motorista do ônibus freou. Todo mundo foi pra frente. O cabo continuou, pegou no pescoço dele e disse. Como é que é? Eu sou corno. Repita. Ele disse. Rapaz, agora misturou, foi tudo. Eu não sei mais quem gado é corno, quem é o ego. Imagine isso acontecendo na luta dos Rony. Presta atenção pra tu ver. Aramel, vem aqui, meu amor. Eu não quero falar sobre isso não, mano. Por quê? Nós é encabulado, né mano? Ai, meu amor, não me olho com essa carinha não. Vem aqui, vem lindo. Aramel, eu tô muito preocupada com você, meu marido 02. Isso nunca me aconteceu comigo, mano. No duro. Ai, meu amor, já não baixa o marinho aberto, meu marido 01. Agora você também, Aramel. Eu devo ter pego isso com ele. Isso daí deve ser contagioso que nem catapora, mano. Só se for catabrocha. Sansãozinha, sabe aquele assunto? Claro, Severina, claro. Aramel, meu amor, me dê uma licencinha. Ih, não tenho licencinha não, Sansãozinha. Não faz esse papel, Aramel. Tô falando de deixar eu e a Severina sozinhas, entendeu? Ah, tá bom, tá bom então, mano. Tô indo lá pro CCC, tá? Te pego lá. Vou lá botar os capos pra funcionar. Pelo menos esse eu sei que funciona. Ele também, tá? Mulher também, você acredita? Cadê a garrafada? Lá na cozinha, quarando pra ficar bem curtida. Ai, ótimo! Porque Mário e Alberto tomam muito café e Aramel também. Ei, mulher, mas peraí. Não pode dar muito assim não, viu? Tem que ser pouquinho. Ai, adoro! Mas eu prometo, Severina, que vou tomar cuidado, tá bom? Isso. Agora eu vou lá pra o CCC? Porque um ambiente como aquele merece uma recepcionista a essa altura. Isso. Fui, Severina. Vai, mulher. Espere, garota. O cara é essa, mulher? Ai, é Cleiço, amiga. Quem é que tem Cleiço? Desde que ele deu essa fraquejada aí eu tô achando ele tão mufino, sabe? Hum, ele também? Meu Deus do céu, vou ter que me lembrar de fazer gemada nessa casa no café da manhã agora. Não, amiga. Peraí. Não. Foi só hoje. Achava que ele era potente, mas sabe? Deu uma caída. Hum, mais frequente do que você imagina. Ai, vou lá. Vou ver se dou uma levantada nos ânimos dele, sabe? Uma coisa assim, pá. Coisa assim, mais pra cima. Ei, não é assim não. Assim fácil, não. Eu só não quero é que esta praga pegue no meu noivo, praguinha. Souzinha, meu amor. Souzinha. Ai, vadinho, dessa vez você me paga. Aham! Aí está você, né? Que traição com nós, hein, esposo? Meu Deus, eu já falei mil vezes pra não me chamar assim. Eu não gosto. Ah, mano. Trisal, mano. Nós três é casal. Ai, meu Deus. Já chega sãozinha agora você também. Tenha paciência, hein? Olha aqui, Aramel. Esquece esse negócio de China. Esquece. Brincadeira. Nós acorda do seu lado todo dia e você com as cabeças aí pensando lá nas Europas, mano. Ásia. Não vem mudar de assunto não, mano. Não faz esse papel, Aramel. Puraçãozinha que eu ganho mais. Não, não. Pera aí. Pera aí, esposa. A gente não terminou ainda não, mano. Volta aqui pra esse papo, mano. É o seguinte. Diga aí, José. Eu tenho um plano. Você vai ligar pra cá fingindo que é a mulher desse tal de Omar, dono da casa de praia. Ah, fazer a mulher é fácil. Eu sempre treino no espelho e voço mulher. Ah, não. Ela vai cair facilmente, a sonzinha. É isso aí. É isso aí. Perfeito. A emoção do seu personagem é a raiva. Ah, mas a raiva, isso é o mais fácil. Raiva eu passo todo dia com essa família aqui de casa. Treino direto. Ai, meu Deus. Você vai ligar pra ela e vai dizer que a sunga foi você que deu. Porque você é a mulher do doutor Omar? Sim. Então, você vai dizer que você deu a sunga e você fez a dedicatória. Rapaz, a sua ideia é mais firme que prega em areia, viu? Não custa nada tentar, né? E aproveite porque ainda é de graça a minha ideia, viu? Já já eu começo a cobrar. Vai. Eu vou ligar. Tem crédito, tem? Eu vou ligar. Omar, que tem crédito. Sozinha, escuta. Sozinha, presta atenção. Zero chance dessa sunga ser minha. Meu amor, não deixa que uma coisa tão pequena estrague a nossa relação. Para mim, Mario Alberto, isto é tão claro como os pelos do seu peito. É óbvio que era pra você. Sozinha, essa sunga, ele é... É do doutor Omar. É do doutor Omar. É. Vocês fizeram uma viagem juntos e o doutor Omar esqueceu na mala de Mario Alberto. Josepso, eu sou idiota pra acreditar nisso, por acaso? Não precisa ser idiota, se foi a esposa dele que deu, tá na cara. Que cara? Tá aqui a dedicatória, meu amor. Para o Mariozinho. É óbvio que é pro Mario Alberto. Para o Mariozinho. E se não for para o Mariozinho, for para Omarriuzinho. É. Boa. Boa. Mas o Mariozinho não é diminutivo de Omar. Ok, lindo? Isso não condiz com a realidade. Com licença. Agora pronto. Até nos apelidos ela quer mandar. Cada um inventa o apelido que quiser pra o seu cônjuge. Boa. Mas do lado da dedicatória tem essas letrinhas aqui, tudo em chinês, ó. Chinês? E só teve uma pessoa aqui que namorou com uma chinesa. E foi Mario Alberto. Olha aí. Chinês, minha filha. Deixa comigo que eu fiz um EAD com chinês lá da 25 de março. Sei tudo. Oxi. Olha aqui, ó. Lavagem a seco. Tá vendo aí, Mario Alberto? Não é isso aqui, ó. Lavagem a seco. Lavagem só a seco. Ah, só é. Porque o sol não aprendeu. Tá aprendendo rápido, né rapaz. E vendo teus primos é que tu é esperto, hein. Tudo mal entendido. Ia perder um dia lindo de praia. Por causa de uma besteirinha dessa. E o pior, achando que levou rasteira. Toma tua sunga. E como é que ela veio parar aqui em casa? Meu amigo, ele deve ter tomado uma cana grande e trocou de mala. Putou na mala errada. Pinguço do jeito que o Omar é? Com certeza. Pois é. Uma besteira dessa. Ah, não sei por quê, mas eu tenho dúvida ainda, viu? Faço o seguinte. Ligue pra mulher do Dr. Omar. Não. Acho melhor não. Melhor ligue. Pode deixar. Ligue. Tá resolvido. A mulher do Dr. Omar. Pessoal, acho melhor não. Tá vendo aí a verdade aparecendo? Imagina como é que ela vai fazer uma coisa dessa. Oi, Claudinha. Tudo bom? Menina, eu tô aqui com um presente. Uma sunga fio dental que você deu pro Omar com o dedicatório... Ai. Hã? Calma, amiga. É só uma sunga fio dental. Calma. Tá vendo aí? Ela confirmou, não foi? Diz que justamente a sunga era do Dr. Omar. Não. Claro que não. Não? Como assim? Não. Ô, velho, eu desisto, viu? Tô ligando direto, tá dando a culpada, a culpada, a culpada. Eu não vou ligar mais não, viu, velho? Ô, amigo. E quem é que tava na ligação com o Sãozinha que não era tua, hein? Eu já disse. A esposa do Dr. Omar. Depois eu não sou esquecida. Calma, calma, calma. Que eu exijo uma explicação. Ok? Eu exijo explicação porque Claudinha ficou furiosa. Tudo bem, Sãozinha. Eu vou te explicar. A Severina achou esta bendita sunga e eu pedi pra que ela sumisse das suas vistas. Mas, infelizmente, caíra em suas mãos. Ô, velho, mas não venham colocar a culpa em Severina, não, viu? Severina não tem culpa, não. Ela ia bem jogar uma sunga dessa importada vindo da China. Não bate culpa nela, não. Assuma suas porra. Meu amor, segura só. Eu jamais usaria uma sunga dessa. E presente de ex não existe. O que existe é você presente na minha vida. Isso sim. Isso é verdade, Mário Alberto. Ah, tá parecendo agora aquelas novelas mexicanas em 3D. Não atrapalhe. É agora que ela vai perdoar ele. Meu amor, é verdade que eu quero passar a minha vida só do seu lado. Ah, só do lado dela, né, mano? Agora mesmo. Ah, agora sim, né, esposo? Agora vem cá, ô seus branquelão. Passar o protetor solar aqui pra você não ficar queimado. Menos, menos. Queimado? Queimado ele já tá com o doutor Omar depois dessa história todinha. Queimados, meu gente. Eu acho que estamos todos nós com o doutor Omar. Porque depois dessa confusão toda, duvido que ele queira a gente ir na casa dele. Bom saber disso, viu? Gostei, hein? Ai, eu perdo, ô negão. Eu vou ter que viver minha vida agora nesse calor aqui na cidade grande dentro dessa casa. Logo eu que queria ir pra praia só pra molhar os meus pezes. Agora não tem mais como, né? Não, Césio, é por isso, vadinho. Agora custa apenas um real para molhar os pés e dois reais para o mergulho. Eu também faço por hora. Defende do cliente. É uma piscininha, é? Isso, garotinha. Não passe mais calor. A piscina do José Epson cegou! É, meu povo. A piscina aceita porco? Aceita, lógico. Agora um de cada vez. Deixa o vadinho em primeiro. É o que, porra? Eita, agora eu vou mudar de vida. Não vou mais me molhar só lavando roupa, não. Só em pensar que você recusou ser sócio do meu negócio da China. Parou, parou, parou. Vamos esquecer esse negócio da China, por favor. Tá vendo aí, velho? Isso é pra gente nunca duvidar de grandes piscinas e pequenos negócios. Onde é a fila preferencial, hein? Eu tenho prioridade porque eu tô com bebê de colo. Não, não, prioridade sou eu que sou mais velha que ela que você. Eu sou mais velha que ela na cara. Eu sou mais velha que ela na cara, prioridade sou eu. Já sabe, né? Quem não tem dinheiro já sabe o que fazer, né? Sei sim! Só tocando um repente bem molhado! Fernando, te aguardo, tá bom? Obrigada! Beijo! Ô, dona Coisa! Severina mandou lhe entregar isso aqui, ó. Ai! Um negócio que faz ficar de pé. De pé? Eu disse café. Ih, mas a gente não tem gosto de café não, viu? Como é que você sabe? Tu não sabe que eu sou curioso. Eu dei uma experimentadinha e tá horrível. Josebson, deixa eu te explicar uma coisa, meu amor. Este café, os grãos dele, foram comidos por macacos que os digerem e depois são colhidos dos seus bolos fecais. Só botou bosta de macaca aí no café que vai se vir aqui no centro da série. Ai, Josebson, deixa de besteira, menino. Faz o seguinte, sirva pra Mário Alberto quando ele chegar. Só precisa fazer isso. Ah, agora eu me toquei. Ele tá pulando de galho em galho, né? Eu quero ser um safado. A senhora quer se vingar agora dando bosta de macaca a ele. Ai, Josebson, não importa. Sirva pra Mário Alberto e também pro Aramel. É cada uma que me aparece. Esquece não, hein? Mário Alberto e Aramel. Bom dia. Bom dia, meu amigo. O Cleiton está? Não, tá pra chegar aí. Quer um cafezinho pra passar o tempo? É orgânico? Oh, se é orgânico isso daqui. É natural demais. Eu aceito, eu aceito. Eu não gosto de industrializado, sabe? Gosta não? Não. Não, isso aqui não é industrializado, não. Isso aqui é o natural mesmo. Vamos aqui na cozinha. E aqui tem uma xícarazinha que fica gostoso de verdade. E então, Sever? Quanto tempo esse negócio funciona? Ai, é rápido assim. Ótimo! Agora que eu tô instigado. Eu tô af... Faz teu nome, Cleiton. Cuidado da secadura pra não quebrar as pernas. Calma, Cleiton. Isso. Gostou do café, garotinho? É, um pouco forte. É. Meio diferente, eu diria. É, você vai se entender já, já. Cleiton, esse cabelo quer falar contigo aí. Comigo? Olá, sou o senhor Gokai. Representante da ONG Luta Contra o Gigante Adormecido. Seu caralho, isso tá lutando feito monstro. Isso vai encabeçar a luta como nunca, viu? Pai, se for da sua vontade, estou pronto. Vai! Chuta, chuta! Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate e vira. Ei! Vamos saber golear a pauta dessa reunião? Pau! 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 Lada! Acho que não tem nenhuma demonstração aqui não, não é? Felizmente não, esse é o problema. Ah, tá. Seu Maralberto, o senhor quer um cafezinho? Não. Tem certeza? Esse é aquele do fiofó do macaco, viu? Qual a parte eu não quero que você não entendeu? Pau! Depois o ignorante aqui sou eu, né? Isso é um cavalo, homem, pelo amor de Deus. Tá, tem início logo. Esse é o objetivo. Uhum. E você tá nessa luta faz quanto tempo, assim? Rapaz, aí pra não dizer a vida inteira, né? Tô amanhã uns cinco anos. É, e quando ele amulece, eu sou o incentivo, né? Ele amulece assim faz muito tempo? Pelo que eu lembro, desde que nasci, né, cara? É, é, às vezes quando ele dá de cara com o rombo ver assim, ele amurece, rapaz. Ele murcha todinho. Mas ele tem, ó... Potencial! Uhum. Para, Alberto, meu amor. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Esse café vou... Seu Paulo Gokai? Opa, eu mesmo. Onde você conhece esse homem, Sãozinha? Do que eu saiba você nunca se interessou por artes marciais. Artes marciais? Sim, esses dois aí. Não, não. Eu sou da associação que luta contra a impotência masculina. Impotência masculina? Sim, sim, sim. O gigante adormecido. E Clayson vai ser o rosto da luta da nossa campanha. Não, não, não. Nada disso. Nada disso. Isso aí tá errado. Sai daí, doido. Que negócio de impotência o quê, rapaz? Meu gigante não tá adormecido, não. Não. Meu gigante, meu gigante tá acordado. Tem dia que ele acorda primeiro que eu, meu gigante. Ué, você não se inscreveu pela luta contra essa causa? É por isso que eu tô aqui. Pô, Rússia, pode voltar, viu? Pode voltar que você perdeu o seu tempo. Isso. Porque meu bichinho aqui, ó, tudo bem, ele tem os momentos de fraqueza dele, ele tem. Às vezes ele fica meio mufino, ele fica. Apanha pra menino de 12 anos, apanha. Mas na hora que é pra ser duro, amor, na hora que é pra ele dar conta, ele é faixa preta. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, você é tipo... Aqui tá acontecendo uma coisa rara em mim. Dá licença, eu preciso encontrar a minha mulher. Rita! Manda, Rita! Manda apressado esse, hein? Vai ver o Café Rexpresso, viu? O Café Rexpresso! Tô ligado, hein, mano? Dona Sãozinha, essa bosta do macaco não tinha nada de mole, não, viu? A bicha era dura! Que como era dura! Eu vou sair! Aramel, meu amor, você chegou cedo? O Mário, né? Mário esqueceu a malenta dele, né? Ai, 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 Mário! Tu não esquece a cabeça porque tá pregada no pescoço, né, mano? Obrigado. Toma aqui, esposo. Vai lá, encosto! Já falei que não gosto de me chamar assim. Mano, agora nós três é um casal, né? Ai, meus amores, por falar em casal... Que tal vocês tomarem um cafezinho com a mulherzinha de vocês, hein? Eu acho melhor ir pra cá, Sãozinha. Eu tô sentindo uma animação aqui. Acho que foi o treino, viu? Acho que foi o treino novo. Eu também, Sãozinha! A mudança de canal deu uma mudada aqui nos cabos, hein? Dá licença, eu sou o 01, tá? Ah, você vai depois, mano! Vem, Sãozinha, vem, vem, vem! Para, para, para! Vem, Sãozinha! Alô, velho! Tá todo mundo aqui sentindo alguma coisa estranha de repente? Repente? Repente! Severina! Cadê meu mastro esculeito, meu Deus? Onde é que tá essa mulher hoje? Quem será? Oi! Vocês devem ser os vizinhos do Chá Revelação! Isso mesmo! Prazer! Eu sou o Adão, essa é minha esposa Afrodite! Fique à vontade, podem sentar! Obrigada! Ai, obrigada! Ai, que lindo! Nossa! Que capricho! Ficou bonita! Você deve ser a Jennifer? Não, 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 eu sou a cunhada dela! É meu irmão, é quem tá cuidando de tudo aqui pra vocês! O nome dele é Ronivaldo! Ah, sim! Ai, eu tô tão ansiosa pra começar a revelação! Eu vou só pegar meu celular porque eu quero filmar tudo! Fiquem à vontade, hein? Me dá até vontade de chorar! Não, não! Olha, pai que chora, é pai que cuida! Tudo bem? Fiquem à vontade! Meu nome é Ronivaldo! Pode sentar, bebê! Quem manda aqui é nóis! Mas pode chamar de vadinho, que é menor! Olha, mas você tem razão porque o Adão vai ser daqueles pais que brincam com os filhos! É, Adão? Sim! Ô, mestadão! Eu vou dizer com você, falando nisso aí, ele brinca com os filhos? Sim! Eu tenho um tio que, aliás, a minha prima, ela é procuradora por causa dele! Olha só, viu? Só o pai ajudou ela na profissão, né? Sim, sim! E ela, quando era criança, ela brincava muito com ele de esconde-esconde, né? Ele tá escondido até hoje, ela tá procurando! O cara é bom, viu? Ah... Que horas que vai ser o chá? Revelação, né? Você disse que tinha duas surpresas! Você nem imagina! Olha o chá! Olha o chá! Olha o chá! Olha o chá! Quem chegou, chegou a grande hora! Pode passar! São tantas emoções! Valeu, Roberto Carlos! Ah... Cês danados, eu já entendi tudo! Aposto que a revelação tá no chá! Olha! É um bom começo pra cura, hein? Cura? Que cura? Ah, deve ser a cura pro nosso espanto quando a gente descobrir... Ai, deve ser! Amor, senta! Senta melhor! Senta, senta! Sozinho, 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 sozinho! Senta de ansiedade! Ah, beleza! Aprecia! Afrodite, né? Obrigada! Aprecia, vai! Esse... Esse chá aqui, ó! Muito bom! É o cheiro... Não, é o cheiro! Ah! Ai, meu Deus, que enjoado! Onde é que é o banheiro? É, pera ali! Calma, minha filha! Eu vomite, não! Pera aí, pera aí! Deixa eu dar uma olhadinha na cor desse chá... Verde? Que... Que espécie de revelação é essa? Tá vendo não, meu amigo? A informação tá claríssima! Que claro! Que não tá claro, não! Eu vim aqui pra saber o gênero do rebento que a minha Afrodite leva na barriga! Ah! Ô, Gêneres! Ah! Por que você não disse? É desadão! Você é muito abestadão, hein? Poxa... O Gêneres é verme! Verme? Sim! Exatamente! Pra que espantinho todinho, hein? Tá aqui no exame, ó! Resultado positivo pra oxiurus! Vamos começar a revelação? Acho que você chegou um pouquinho atrasado, a gente já revelou, tá? Amor? Amor? Eles tão falando que o nosso filho é um verme! Hã? Tá aqui no exame! Pera aí, você tá dizendo que o que eu carrego dentro da minha barriga é um verme? Tá, no exame! Não vou discutir, né? Exame não mente! Ótimo! Ô, ô, minha senhora, por favor! Pera aí, pai! José Abisson! Pegue uma água com açúcar pra mulher! Agora! Nigera! Ô, meu senhor, ó, vai, vai, vai! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Deixa eu deixar! Sabe o que é isso? Eu vou explicar! Às vezes verme mexe com sistema neurológico, imunológico, tudo... Lógico! Todo sistema! Queremos saber a verdade, mano! Somente a verdade! Gente, que verdade! Quem é o pai da criança? O que é o pai da criança? É óbvio saber quem é o pai da criança! O pai da criança é o seu Adão, aqui! Quê? Sãozinha? Eu não tô acreditando, Sãozinha! Ô, ô, se a Sãozinha engravidou do Adão, a Sãozinha é a Eva? Pera aí! Pera aí! Que treta é essa, hein? Treta não! Tetra! Porque esse trisal virou um tetrasal, não é, dona Conceição? Pera aí! Que isso, Adão? Você engravidou essa serigaita amarela? Não! Serigaita? Amarela? Gente, deve ser o verme! E parem de chamar nosso filho de verme! Então ele é mesmo o pai da criança! Justo! Perfeitamente! Você é, às vezes, o da cabeça, Amor Roberto! O pai é o Adão! É porque eu não gostei pra vocês antes! É o Abestadão! É o pai! Eu nunca fui tão humilhada em toda a minha... vida! Calma, amor! Angula esse choro! Oh, oh, cheguei! Cheguei! Não tem água com açúcar, não, mas eu improvisei! Tu sabe que eu sou improvisador! Pô, botei com a doçante! Tá bom, tá bom! Eu não sei o que é pior, não, viu? Vocês ficarem chamando nosso filho de verme? Ou essa calúnia contra a minha pessoa? É, mas não vai ficar assim, não! A gente se vê nos tribunais, viu? É, nos tribunais! Ai, cabular o bode! Tá fugindo! Tá fugindo! Tá vendo? Depois vocês vão dizer que eu seria um péssimo pai! Pai? Que pai? Da criança! Que criança? Eu não tô nem grávida! Não? Ih, rapaz! Como diz Cleis que tá lá no Paraguai! Algo de errado aqui não está certo, hein? É, como não tá certo? Nós fizemos tudo certo sim, velho! Fizemos certo! Não tinha que anunciar dois resultados? Nós já revelemos dois resultados! Sim, gente! Dois resultados! Porque as crianças são gêmeas! É um menino e uma menina! Ah, mas onde é que eu tô cobrando? Ai, meu Deus! Agora eu entendi tudo! Os bonitinhos trocaram os envelopes! Sou eu quem está coxurros! Pelo menos não é uma solitária, né? Não tem nem como ser uma solitária, né? Jumento! Dois maridos! Como é que vai ser uma solitária só? Olha, quer saber? A bem da verdade eu estou até que meio que aliviado! Senta, aliviadão! Eu acho que eu não estou preparado pra ser pai ainda! Ai, gente, se bem que essa coisa de bebê mexeu comigo... Vocês não querem ir lá pra dentro pra fazer uma revelação indiscreta pra vocês? Mano do céu! Colei que tem uns cavo aqui agora, mano! Vixe! Eu quero que eu atenda você! Você tá mais perto! Eu tô longe! Você tá mais perto! Temos sempre, né, cara? Tu é preguiçoso, preguiçnado, né, meu amigo? Tu tá só vegetando nessa vida! Quem é mesmo? Tu tá só vegetando! Meu Deus do céu! Meu Deus... Um bebê! Não! Não! É a Chalinha! Ô, misera! Ô, miserável! Olha onde eu bati meu dedinho, velho! Na quina de um móvel! Quando as coisas dão de errado, tudo dão de errado mesmo! Eu me lasquei, negado! Muito atado do mesmo, sei que tá! Que palhaçada é essa aí, Vadinho? Negócio pegando no dedo, meu amigo! Tu não tá vendo não? Meu dedo tá tudo troncho! Tu tá todo troncho! E eu tô todo trouxa! Carregando isso aqui sozinho! Me diga aí! O que é isso aí? Rapaz! É o que é bom! Que negócio é diferenciado! O que é isso aí? Oxê! Já tá bom? Tu não tá mancando agora? Até parece que a curiosidade não mata, né? Ela cura, né, miserável? É porque a minha tronchice é que nem refluxo de feijoada! Vai e volta! O que não volta é só sua vontade de trabalhar, né, seu preguiçoso! Ei, mal que é isso aí, hein? Não que é isso aqui? Tu não mostra o teu e quer ver o meu, né? Vem cá, José, isso aqui tá parecendo carnaval fora de época, viu, velho? Ei, que carnaval fora de época? Isso é um negócio novo de Jennifer, meu! Com os novos condôminos aí, os novos vizinhos! Ah, é? E a gente que vai tomar conta! É um tal de chá revelação! Vem cá, e o que é? Chá de revelação! Sei não, viu? Mas por esse manto de cacareca aqui deve ser coisa de gente enjoada! Enjoada! Como é que vocês souberam que eu tô assim? Ô, minha irmã, você tá amarelada, você tá com a cara esquisita, parecendo aquele boneco de cera, o que é que tá acontecendo? Ai, não tô bem! Tô vomitando tudo, 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 meu Deus! Eu não sei mais o que é que eu faço pra acabar com isso, um enjoo horrível! Eu sei! Pare de beber, cachaceira, que você é ressaca! Beber o quê, meu? Ai, se eu tivesse dinheiro pra comprar algo! E saiba que... Champanhe cara não dá ressaca! Sabe onde é que dá dor de cabeça pra quem não tem dinheiro e vai tomar champanhe caro? É na hora de pagar a conta! Aí dá dor de cabeça zoada, a hora não dá! Ei, Sanzinha, tu não sabe que eu sou curioso! Como não vai o médico ver isso, hein? Homem, eu já fui, já fiz até o exame! Ai, meu Deus, já deve até estar aqui buscar lá na portaria! Quem foi que fez eu inventar essa burocracia, meu Deus? Pô, velho, esse negócio de dois maridos tá deixando a Sanzinha apombanhada, viu? E é porque ninguém sabe se ela só tem golo! Olha aqui, seus encostados! Eu não aguento mais dividir a cama com a porca! Ei, rapaz! Você respeita Sanzinha, você não é maneira de falar com ela não! Ela tá falando assim com a minha irmã, você é doido? Tô! É a Cholinha que eu estou falando! Ela decide dormir com a gente na cama! Vocês não podem cuidar dela pra mim, por favor, com carinho! Meu amigo, pra quem tá dormindo numa suíte presidencial como ela, não tem o que reclamar, não, viu? Ô, velho, não custa nada você ficar uma coisinha com ela! Nós estamos tentando descobrir o novo negócio que a Jennifer mandou a fazer! A Jennifer está testando um novo business! Que se tudo der certo, pode virar um lucrativo empreendimento do CCC, tá? Ahn, e tu por acaso sabe o que é esse negócio de business? O que eu sei exatamente é que eu não quero ficar perto dessa porca! Ô, velho, não custa nada cuidar da bichinha! Rapaz, você não consegue cuidar de animais! Imagine de gente, viu? Você não serve pra ser pai nunca, viu? Seu Ogre! O que você falou? É isso mesmo que ele tá falando, meu amigo! Tá complicado pra gente, a gente vai ter que descobrir sozinho mesmo! Tu não sabe que eu sou curioso! Eu vou sair e vou atrás de um envelope pra descobrir essa resposta! Que história é essa de dizer que eu seria um péssimo pai, hein? Não, 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 não! Ah, ela tá aí, né? Olha só o que titio Arameltos e pra você! Essas mamadeirinhas! Tá vendo aí, velho? Esse aí sim tem jeito de ser pai, você sim, velho! Ah, nós é pai de porca, né, mano? Parou! Eu alimento o senhor mesmo, daqui! Vamos embora, vamos, vamos embora! E aí, hermano? O que que tá rolando por aí, hein? A gente tá montando um chá revelação, né? Coisa da Jeff, né? Chá revelação, mano? Da hora, hein? Mas o chá eu não achei ainda não, só achei essas tralhas aqui, ó, cheio de bujinganga! Ah, hermano! Tô conectando os cabos aqui, mano! Chá revelação é aqueles paranauê lá da mulher quando ela tá grávida... Mas não sei direito bem o que que é, não, mano! Você não sabe o que é porque você não é uma mulher grávida, você já teve algum menino, você já embutou... O que dá pra você mais saber? Ai, gente, aconteceu um acidente! Um acidente? Um acidente? Solinha fez cocô em Mário Alberto inteiro! Ah, mano, eu sabia que ela ia dar as cagadas no Mário Alberto! Conceição! Ai, mano! Me ajudem! Me ajudem, por favor! Por favor, ajudem! Ó, fica tranquila que eu vou lá cuidar dos esposos, né? Eu vou também! Eu vou também! Por favor, eu vou também! Vamos! Vamos! Tá, vamos ficar gostoso, Dino? Ai, finalmente! Vou ver o resultado do meu exame! O que será que eu tenho? Meu Deus... Ô! Verme! De novo? Ai, meu Deus. Ó, Sãozinha. Que cara é essa aí de espanta, hein? Até parece que descobriu alguma coisa. Menino, o que é isso? Nada que um mastrozinho com leite não resolva. Ahn... Isso, envelar pai na sua mão, é o quê? Isso aqui é a revelação do chá revelação que a gente tá organizando pra Jennifer. Pois, deixa eu ver. Você não sabe que eu sou curiosa. O x-bordão é meu, viu? Olha só dessa. Mas como somos dois curiosos, vamos trocar, vai. Vamos, vamos. Rapaz, vou dizer uma coisa, viu? Quando chove merda num garoa. Olha aí a Catinha. Ai, meu Deus, que cheiro podre é esse? Pelo amor de Deus, tô toda enjoada, gente. Pelo amor de Deus, eu respeito minha casa. É, parece que não é só a Xolinha que tá com dor de barriga, não. Respeito, pô. Ela tá enjoada. Mas ela sempre foi enjoada, né? Alô, Clês? Ei, tá tudo certo, é, puxar a revelação. Como é? Tu não tá sabendo? Pode avisar a gente, tá tudo certo. Pera aí, viz. Ei, deixa eu te enrolar que eu tô vendo que você tá enrolando aí. Acaba safado. Tira as coisas do negócio aí, vá. Oi, Clês. É vadinho sempre me dando trabalho. Tu viaja e deixa esse cara comigo aqui. Não tem condição não, negócio desse. Seu misera! Eu já vi que a mão de revelação desse chá é você vazar e me deixar sozinho aqui trabalhando. Miserável. Ai, eu perdo! Não faz nada. Vadinho! É o que, misera? Olha aí a surpresa do chá revelação de hoje. Na verdade, são duas surpresas, viu? São duas surpresas? Então uma deve ser essa, né? Vamos ver. Essa daqui é uma surpresa, olha na meia. Sãozinha tá grávida! O que é isso aí, Clês? Tá sendo atacado, é? Atacado por quem, rapaz? É um malamém. Eu morro de medo desse malamém. Que malamém, rapaz? É que a voinha sempre quando rezava, ela dizia livrai-nos do malamém. Deixa eu te falar besteira, rapaz. Pega aqui, me ajuda aqui. De nada de malamém não, meu amigo. Porque o que tem aqui dentro, não é pra dar medo em ninguém. Isso aqui que tem aqui dentro... É o quê? É o faz-me rir. É o quê, Clês? Você tá andando com o povo do teatro de rua e a Jane fez sabedice à sua mulher? Meu amigo, o Jane fora dessa lá no Paraguai comprando as coisas, mano. E outra coisa, isso aqui é do leilão. É do leilão? E ele tá forçando você a carregar esse peso? Quem é esse leilão? Eu vou pegar esse leilão, vou dar na cara dele porque eu jogo duro, ó. Olha aqui, pai. Na testa dele aqui, na bênção. Teve um leilão, o teatro da rua. E aí eles doaram pra nós o figurino. Ah, e pra que a gente quer essa figurinha? É pra ficar jogando, né? O bafo, é? Aquele jogo? O bafo é essa tua boca, pô, de falar besteira. Presta atenção, rapaz. Venha ver o que é que tem aqui. Pra você ver o que é que nós tem. Cadê? Aí, ó. Vai comendo. Eita, roupa demais, Clêsso. Tome. Clêsso. Isso aqui dá pra nós fazer um bom dinheiro, meu irmão. Nós pode fazer um brechó lá no CCC, Joe. É verdade, Clêsso. E agora que a gente é sócio, né, do CCC, a gente vai faturar, porque agora a gente é apreendedores. Empreendedores, animal. Não, Clêsso. Nós somos apreendedores. Nós estamos lá apreendendo. Minha gente, pelo amor de Deus, que tanta poeira é essa aqui em casa? É, as roupas aqui, ó. Aqui, Clêsso, conheceu o pessoal do teatro. A gente vai fazer um leilão. E sabe o que é que nós vamos ganhar com isso? Rinite, com certeza. Ô, pesado, ô, pesado, ô, pesado. O que é isso aí, José? Você é um jarro, é? Não, uma sirigaita que eu trouxe pra dançar forró comigo. Tá vendo? Não, jumento. Não, não, antigo. Comigo é assim, meu amigo. Perguntou besteira, leva rasteira. É esse o vaso, é a Sãozinha. Ai, José, isso é, meu amor. Por favor, leve ele lá pra dentro. Agora, madame. Mas não esqueça do real, não, viu? Do capim, do cascalho. Ai, meus irmãos, eu tô tão isolada de ter que vender meu vaso francês. Claro. Pra pagar as dívidas atrasadas. Ai, como é ruim ficar pobre. Ai, como é ruim ser pobre desde de nascença. Ô, meu Deus do céu. Boa tá você que ainda tem um vaso. E o seu, pelo menos, vale alguma coisa. O vaso, o único que nós tínhamos, que não valia nada, agora não vale mais ainda, que vadinho entupiu lá em casa. Que maravilha. Família reunida. Vou aproveitar este ensejo e falar sobre um assunto doméstico. Ô, ô, velho. Quer ensejo. Ó, vou dizer. Você se aproveitar da vida dos outros, assim é feio, viu, velho? Feio é a conta de luz. Tá vindo todo mês pra esta casa. Preconceituoso. Hoje em dia não se liga mais pra beleza das coisas. Rony Clayson, o que meu marido 01 está querendo dizer é que a conta está vindo muito alta. E a culpa é de vocês, que dormem até tarde com o acondicionado ligado no máximo. Olha só, o acondicionado, ele fica no 16, no mímino. Ah, tá mentindo. É, tá mentindo. Quem gasta energia aqui são vocês, seus hipócritas. É, porque vocês têm um lustrezão imenso ali na sala que chupa a energia dessa casa inteira. Chupou até a minha. Eu tô fraco de sentido. Isso não é justo, isso não é justo, porque vocês ficam presos de frente pra geladeira com a porta aberta. Mas também a geladeira daqui parece uma prisão, um presídio, cheio de grade. Só tem grade. Não, é mais assim não, viu? A leiçãozinha, olha só. Os dois tiram no pedra quando tem telhado de vidro também. É, quem tem telhado de vidro paga menos conta de energia que a luz entra. Você tá querendo me enrolar, sua filha. Querido, querido, e o que é que nós estamos fazendo? Eu estou tendo que vender meu vaso francês para pagar a conta toda. Meu amor, você não vai vender aquela relíquia. Olha que coração bondoso. É pra isso que servem as irmãs. Com certeza. Ô, querida, obrigado, irmãzinha. Você realmente tá querendo cobrir nossa conta, pagar nossa conta. Você é desenrolada, você é diferenciada. É palma, é palma. Família, é pra essas coisas, menos pra dinheiro, minha. Eu vou pagar a energia elétrica, mas vocês vão ficar me davendo, viu? Aí eu perdo. Ô, velho, logo agora eu já tava enxergando a luz na fim do túnel. Meu amor, eu acho mais fácil você fazer um leilão nas suas calcinhas do que os cavalheiros do apocalipse pagarem alguma coisa. Com licença. Oi, meu amigo. Como é que você tá? Quanto tempo? Foi isso aí? Tive uma ideia. Uma ideia? Ah, o doutor Ray acabou de me dar uma ideia. Cadê a ideia? Tá aqui, ó. Tá onde? Vou pegar não, pra você ficar de olho, ó, dessa vez. Tem uma solução pra quitar nossa dívida com você, hein? Ai, Cleice, mal de pobre é essa. Tá sempre contando com dinheiro que ainda nem tem. Por que que tu não leilou um vaso? Alguém pode arrematar ele, ó. Até mais, né, não? Eu queria que você tivesse me dado, era outra ideia. Tem uma encomenda pra vocês. Encomenda? Ai, ótimo. Deve ser um presente. De quem é? Da Justiça. O oficial acabou de entregar. Tem 24 horas pra pagar o IPTU do apartamento, senão vai a leilão. Uhul! Ai, meu Deus. Ai, eu perdo. Eu vou virar um sem teto. Meu Deus do céu. E agora eu tô sem chão, velho. Tô, velho. Sem chão e sem teto, nós vamos flutuar agora, né? Ah, meu pai. Não sei se você vai flutuar, não sei. Mas eu vou acabar de fazer a faxina na casa. Sevé, muito obrigada, Sevé, por você ficar com a gente até o fim. Imagina, eu vou deixar essa casa um brinco. Quem sabe a próxima família que vai vir morar aqui me pague, né? E ainda aumente meu salário. Então o que, meu amigo? Eu fico no aguardo. Até já. Fica na tua, fica na tua. Meu amor, acabei de arrumar um comprador pro seu vaso. Um apreciador de obra de arte está disposto a pagar por ele. Ai, Mário Alberto, esse vaso vale muito dinheiro. Mas eu não sei se ele vai dar pra pagar todas as contas, porque além das antigas, agora chegou o IPTU. O quê? Dá pra pagar. Só a gente tem que fazer esse apreciador aí e pagar mais nesse vaso. Mas como? Ora, mas como? Gente, tá implícito. Tá implícito? No leilão. A pessoa que vai arrematar pode pagar muito mais. Pode até sobrar pra você. Eu vou calar minha boca. A mim também. Mas eu não conheço quem faz leilão. Ai, tá aqui na sua frente, rapaz. A gente produz o leilão e em troca vocês perdoam a dívida da gente com vocês. O golpe tá aí. Quem é quem quer? Ô, Mário Alberto, mas pode até ser que dê certo. Tá vendo? Aí a gente vai ganhar bastante dinheiro, pagar nossas dívidas. E quem sabe, meu marido zero em um, a gente revisita o Nululu. É Dom Lulu, vai visitar Dom Lulu, a Dom Lá Lá, Dom Lé Lé, Dom Lili do Dudim. Ora, o nosso leilão vai ser um sucesso. Confira na gente. Meu amor, vamos conversar melhor sobre isso. É, vamos lá, vai dar certo. Vai dar certo. Vou lá pra Lulu, olha. Comentou Lulu. Ai, pra Lulu. Comentou Lulu. E aí, tá tudo certo pro leilão? Tudo certo, só falta nós se trocar. E o cara lá, aceitou? Aceitou, o Idelbrando aceitou. Ele é um apreciador de coisas francesas. Ele gosta? Ué, o que é que José Pessoa tá vestido assim? É, da nossa peça. Ele vai fazer parte da nossa peça. Ai, que coisa fofa! Ufa, lindo. Meus irmãos brincando de pecinha de teatro. Coisa fofa! Coisa fofa! Mas não se distraiam não, viu? Que Idelbrando, ó, é pontual. Na hora. Olha, vou logo avisando que eu não vou levar esse vaso sozinho. Porra, peraí, porra. Não vai pra sala não, viu? Você vai furar com esse dedo, velho? Por que tu é desse jeito, cara? Por que tu é assim? Tu é muito preguiçoso. Deixa isso aí que a gente leva. Tu já decorou teu texto? Tá na pontinha da língua. Eu quero saber, é do pirão, do carvão, do din-din. Viu, velho, só pensa em dinheiro. Isso é muito é mala. Você só quer se aproveitar. Não, que ninguém ganha dinheiro em teatro do Brasil, não. E agora, Criço, o que é que a gente vamos fazer? O que é que nós vamos fazer agora? Eu vou terminar nossa tragédia de três atos e você vai levando o vaso lá pra sala. Vem, Criço, eu vou levar agora, porque eu sou elegeiro. Olha o abestalhado, por que tu vai por aí? Se por aqui é mais perto? Era mesmo. Olha, assim, rapaz. Era mesmo. Toma cuidado. Deus. Criço! Vadinho! Uma tragédia! Ai, meu Deus, eu vi a morte, eu vi a morte, eu vi a morte. Criço! Criço! Que vaso quebrou, Criço! Em três atos! Só quebrou o vaso do leilão! Em três atos! E como é que nós vamos leiloar um vaso, se nós não tem um vaso? Já sei! Merda! É, Criço, tu precisa xingar também, né? Xingar não, rapaz. Merda é o que os atores dizem antes da peça pra ter sucesso. Então a nossa peça vai ter muito sucesso, porque nós vamos estar atolados até o pescoço de mesa. Rapaz, Aramel, tu botou foi pra torar, viu? Tá que é um príncipe. Ah, nós é príncipe, né, mano? Faz uma gentileza, entregue isso aqui pro Vadinho. Ué, mano? Um martelo de carne? Diz ele que é pra venda. Ué, ele vai vender uns vasos ou vai bater uns bifes? Olha aqui, Dona Sãozinha. Gostou? Severina, eu amei. É pra pecinha dos meninos? É, eu vou fazer uma participação especial. E você, Encoxo? Tá vestido assim por quê? Ah, os personagens do leilão, né, mano? Pobre é muito engraçado. Quando pensa em ir a um evento, já mete logo uma capa. Ridículo. Cara, não, meu amor, me conta essa história direito. Ah, Sãozinha, os Clayson, né? Os Clayson foi, falou com a gente que ele quer impressionar aí o Zildel Brando, entendeu? E aí a gente vai fazer um esquema de teatro, tá ligado? Peça de teatro. Com certeza uma chanchada. Passa-me um favor, Sãozinha. Eu não falei que isso ia se meter numa grande furada? Calma, calma, tá nervoso. Olha a pressão, hein, esposo? Sai pra lá, Encoxo, sai pra lá. Já falei que ele gosta de te chamar assim. Ah, mano, trisal, mano. Nós três é casal, né? E vou ligar pro meu amigo, com licença. Aramel, meu amor, eu sei que você é um gato gostoso, que você é lindo, que você fica bem com tudo, mas, meu lindo, que história é essa? Você também tá metido nisso, Aramel. Eu tô, Sãozinha. Aqui, eu vou fazer os personagens lá na peça do teatro. E eu vou ser sabe quem? Eu vou ser o cocheiro do casal Chique. E, Sãozinha, eu nem sei fazer coxinha. Não, Aramel não me faz esse papel, Aramel. Quem dá mais, negão? Quem dá mais? Eu quero saber. Quem dá mais? Olha aí, olha aí, olha aí. Tem que respeitar esse leilão, viu? Aqui, velho, vou fazer meu nome com coisa fina, viu? Fino como suas pernas, né? Valeu pra ir. Essa peça não vai dar certo, mas pelo menos vocês estão engrossados, né? Cadê Clayson? Tá chegando aí. Veja, querido. Se meus olhos não me traem, aquele não é o casal Monchester? Oh, seus olhos de lince não mentem, querido. É o próprio casal Monchester. Cite, eles são casal. Ser ou não ser, eis a questão. Ah, eu e José Ebsen somos o casal Virmão de Sihar. Somos donos dos maiores navios do World. Ah, mano, tá bonitinho demais vocês dois, mano, casal lindo. Agora dá um selinho aí pra selar, vai. Acabou a palhaçada, o Delbrano já está estacionando, deixa de enrolação e me trago logo esse relicário, por favor. Ah, não vai dar. Por quê? O quê? O relicário virou relicaco. Sosca. Ai, o vaso, meu vaso, quebrado, francês, ai, meu Deus, Aramel, eu tô tendo a milora, Mário Alberto. Ai, eu tô tendo a milora. Eu não acredito que vocês quebraram uma única coisa que podia pagar nossas contas e o IPTU. Nós vamos ser despejados. Calma, calma, José Epson. Vá até Severina e pegue o novo vaso. Isso são modos de falar com o amor da sua vida? Por favor, príncipe. Ah, sim, aí falou a palavrinha mágica. Se for play. Como assim? Novo vaso? Cara, quando aconteceu o negócio, eu fiquei sabendo que Severina tinha um primo que mexia com o cerâmico, aí uma dele dá logo um... tapa nela. E ficou mais melhor ainda, entendeu? Ficou muito mais bonito. Ficou uma moda cubista. Ué, mano, os vasos não eram lá de Paris, agora os vasos eram lá da Cuba. Ah, Aramel, quem faz esse papel? Olha aí, olha aí, olha aí. Não tá linda. Tá vendo? Coisa bonita. É muito linda. Tu é doida, é bonita demais. É um dos melhores vasos, mais lindos do mundo. Se eu fosse um vaso, eu queria ser esse. Severina, você não vai falar nada. Doutor Maralberto, participação especial. De figurante não tem fala. Gente, mas até que o vaso não ficou mal, hein? É. Até que não ficou tão feio assim. Eu não disse pra tu? Tá bonito. Eu vou mandar uma foto pro Doutor Brando, vai que ele se interesse. Fala pra ele que esse vaso é Cuba que lançou. Cuba lançando nosso vaso. Irmão, ó, aqui. Tô aqui, né, mano? Incorporado nos personagens, né? Vai ter as peças de teatro ou não vai? Bom, se for uma peça que não seja pregada pelos Rony, até que pode ser, né? Eu não acredito. Eu não acredito. O que foi? O que foi? O que foi? E o Doutor Brando gostou da foto que eu mandei. Ele vai comprar o vaso. Nós estamos livres de PT1. Isso merece o quê? O Repit Teatral! Pôs teu nome, negão! Dó, ré, mi... Tá desafinado, velho. O que é isso aí, velho? Tá fantasizado de quê? De morcego, tá vendo não? Azazinha? Isso é ignorante, velho. Eu tô perguntando pra que essa fantasia. Perguntou besteira, leva rasteira. Tu não aprendeu não ainda, foi? Isso é ignorante. E esse porquinho? Nem o lobo mal quis comer isso, tá aí. Vai pra onde, Doutor? Com esta roupa? Roupa é um encontro, garoto. Você sabe que eu sou desenrolado. Olha aí, um encontro. Vai encontrar com o quê? Com a Peppa? Ai, meu Deus. Como vocês são sem cultura, né? Como sempre. Eu estou fantasiado de personagem. Porque a minha crush, ela faz cosplay. Ah, mas se ela faz cosplay, ela não vai fazer com os pobres. Cosplay? É a arte de se fantasiar de personagem. Ela vai de cuca e eu vou de rabicó. Ei, Subascaço, que tá parecendo seu rabicó aqui. Ei, vocês vão fazer uma serenata pra gente? Serenata. Nós já passamos desse nível, Dio. Amigo, nós estamos trabalhando com isso agora. Vamos ganhar dinheiro com música infantil, meu jovem. Nós vamos fazer tudo que a Angélica já fez, menos andar de táxi, porque nós vamos comprar um carro, né? Pois, vamos encontrar com o Luciano Huck, né? Aproveita ele tem aquele show do milhão lá e paga o burro de carga gig, que faz três meses que não recebe. Dois vigaristas safados. Dois bandidos. É, cara, Clayson. Será que vendemos algum CD, hein? Corre o risco de alguém ter comprado pensando que eu era uma Isa, né? Pode ser. E como ela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, poderia ser. E aí, meninos, afinaram os instrumentos? Já tá tudo afinadinho. Ora, nós afinamos os nossos instrumentos ontem, você sabe, né? Ai, Clayson, eu tô falando é do violão, é do birimbau. Ó, mas deixa eu dizer, tem uma grande novidade pra vocês. Ai. Recebi uma oferta da gravadora infantil, que desgraça. Que desgraça? É, porque aí eu tava lá ontem, né, ouvindo vocês, aí eu pensei na hora, que desgraça. Aí mandei logo um áudio pra eles, né? Eu não sei se esse negócio dá certo, não, porque essas gravadoras grandes recebem áudio, é da Beyoncé. Justin Bieber. É dessa galera toda, Justin Bieber, hein? Todo mundo manda áudio pra essa. Como é que vai escutar um áudio, vai se perder. Eles não só amaram, como eles adoraram o amor. E mandaram, inclusive, um contrato de exclusividade. Ai, exclusividade. É, papai. Exclusividade. 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 Bora. Assina, querido. Assina aqui, ó. Assina aqui, ó. Isso aqui é o primeiro autógrafo de muito que vocês vão dar, meu amigo. Eu vou assinar três vezes pra garantir. Aqui, ó. Não, 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 não. Eu tenho mais, hein? A primeira cláusula do contrato é pra gente fazer um trabalho com uma clipe musical da primeira música de trabalho. Uma clipe musical? Uma clipe. Uma clipe. E qual é a música que nós vamos fazer, não? Um clipe. Eu pensei em, ah, tirei o pau no gato, já que a gente tem um gatão aqui, né? É verdade. Um gato com biribau desse, hein? Cama. Pode entrar. Arameau. Míxicles. Ah, nós é gato, né, mano? E olha aí, gente, eu não falei. Isso aqui, amor, se as crianças não cobrarem, mãe, compra. Como você tem coragem? Tô achando esse rabo aqui grande demais, hein, mano? Oh, tá nada. É a miau, tô parecendo um gatão de filme. Gato de filme, só se for o gato de bosta. Não tem ouvidos pra ele, tá? Tá perfeito, mano. E outra coisa, eu quero fazer um CD com todo tipo de bicho que tiver. E como é que nós vamos ter condições de pagar essas fantasias e os figurantes como esse? Nós nem recebemos o dinheiro ainda. Quebrado. Pra quê pagar figurantes com a família dessa que nós temos? Eu transformo tudo em bicho em dois minutos, meu filho. A Jennifer também é bruxa, mano. Tô escolhendo a fantasia errada, porque tu não deu a fantasia de jumento pra ele, jumentinho. Vamos lá. Ei, rapaz. Tchau, irmãos. Quer dizer, miau? Miau é um... Nós é gato, né, mano? Uma lapada com o dono... Ei, que... Rapaz. Ei, se ele tá virando um tigre pra cima da tua gata, você abre do olho, viu? Mas pelo menos, né, Cris? Nós não vamos ter que estar dando mais aquela desculpa do dinheiro que nós temos no colchão, né? Porque nós estamos ricos, né? Vamos ficar ricos agora. Parou com esse dinheiro com catinga de bicho. É verdade. Acabou isso aí. É verdade. Agora é dinheiro. Agora é dinheiro. É verdade. É muito difícil. É muito difícil, né? Bom dia. Bom dia. Ai, eu quero falar com os artistas responsáveis pelo CD Rony, Sopra Bichinhos. Olha aí. Olha aí. Achei a nossa primeira fã. A senhora pode falar com a gente mesmo. A senhora é a dona? Chica. Chica. Chica, Chica. Chica. Então, eu preciso muito da assinatura de vocês. O Enzo que pediu. Oi, a Clécia. O Enzo. O nosso primeiro fozinho virinho. Isso. Eu vou chorar com criança. Olha, eu deixei até uma linha aqui certa pra vocês assinarem. Assina aqui. Eu me senti no Felipe Neto, né? Muito bom. Muito obrigada. Nós nos vemos nos tribunais. Tribunal? Mas ela me disse que a assinatura era pro Enzo? Sim. Meu advogado, doutor Enzo. Olha, mas por causa que... Eu estou processando vocês por apologia aos maus tratos com os animais. Na música, atirei o pau no gato. Ô, dona Chica, não faz isso com a gente, não. Essa música, me atirei no pau do gato. Isso aí é antigo. Essa cantiga aí é mais velha do que a rainha Elizabeth, né? Já existe. Vocês fizeram a última versão e ainda colocaram meu nome no meio. É processo intelectual. Processo? E se nós já somos pobres, nós vamos pra onde, vadinho? Pensassem nisso antes. Porque vocês não sabem com quem vocês se meteram. Eu sou dona Chica, candidata à presidência da Associação dos Cuidadores de Animais. É o que, Cleis? Uma ideia? Tá com ideia? Tá, 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 tá. Pera aí. Nós também cuidamos de animais. Cuidamos. Nós salvamos uma porquinha esse dia que ia virar rot dog. Jura? Não salvamos, não? Salvamos. Como foi que nós pegamos ela? Ah, nós salvamos. Ah, a porquinha já tava com o ketchup em cima dela. Cuidadinho. Mostandala. Até purete em cima, batata panha. Nós tiramos tudo e salvamos a porquinha. Ah... Com pena dela, né? Bom, mas se isso é verdade, eu acho que eu posso rever essa questão do processo, porque eu, dona Chica, sou uma mulher justa. Pois pronto, então acabou o problema, senhora. Vai lá, conferir na nossa casa, tá? Conhecer ela. Vê conhecer a Xolinha, vê como ela é muito bem tratada e a senhora pode aliviar esses negócios aí, perna. Em uma hora eu posso estar lá. Pronto. Aqui está meu telefone e vocês me passam o endereço pelo WhatsApp. Em uma hora eu vou lá. Tá bom. Gostei, hein? A senhora vai gostar da porquinha, né, Chica? É, dois nós e a Luísa, o meu é tudo amigo. Bem tratada, né? Ô, Cleixo, a gente achava que ia gravar uma cantiga de roda e quem rodou foi nós, Cleixo. Sabe o que a gente tem que fazer? Vamos logo no jardim dar um tato na Xolinha, que tu sabe que lá é porca que tem vida de gente, nós que tem vida de porco. Bora, bora, vem, vem. Mano, será que a Xolinha aprendeu a pular cerca? Se aprendeu foi com o Mário Alberto, que pula cerca quando foi na China. Meu Deus. E aí, alguma notícia de Xolinha? Ô, Mário, deve ter visto o aramel de gato e deve ter pensado que vira presa. Mano, a Xolinha tá presa? Aramel, amor, por favor, procure a Xolinha porque eu já tô cansada. Nós procura, nós procura, mano, chá comigo. Ai, meu Deus, quem deve ser uma hora dessa? Abra, 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 abra. Só perturbação. A processadora. Quem chegou. Tudo bom? Fica à vontade, viu? Casa é sua aí. É, nota-se que vocês criam porcos aqui. Esse lugar é um chiqueiro de luxo. Quem é essa aí falando da minha casa? Essa aqui é a dona Chica, cada mirou CC. E se Deus quiser, ela vai tirar nossos processos, se Deus quiser. Na verdade, eu vim trazer mais alguns. Mais processo? Como assim? Por quê? Havia uma barata na careca do vovô. É um processo por discriminação porque vocês estão afirmando que pessoas com calvície atraem baratas. Fala com toda sinceridade, viu? Deixa o juiz descansar com tanto processo. O opusinho dormir. Como o único bem que consta no nome de vocês é o CCC, o processo vai confiscar. Não! Querida, deixa eu te falar uma coisinha. O CCC é o ambiente de trabalho da nossa família. Mano, 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 mano. É o que, porra? Nossa, Severina sumiu. Também? Como assim também sumiu? Rapaz, sumiu nessa casa. Sim, cadê rapaz? Bem, vocês me disseram que criavam uma porca, mas não mencionaram esse gato. Ah, nem tô mais com a fantasia aí, mano. Dona Chica. Não sei. Com licença. Alô? Que este gatão aqui tem dona. Tem. Aliás, donos. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, francamente. Já não basta ter que achar a porca. Vocês ainda me trazem mais problema. Não, senão ela que vem. Aramel, vamos. Vamos? Ai, lesado. Não, peraí, não vai sumir também, né, sonzinha? Escuta. Sim. Eu ouvi direito. Ela falou achar a porca. Falou achar a porca. Achar a porca interior. Interior. Como? É a porca que está dentro de nós. Entendeu? Está no chacra. É um processo de autoconhecimento familiar. Somos todos porcos. Ah, que interessante. Por dentro. Falando em processo, onde está a porca? Vocês cuidam. O que é isso? Está na capoeira. Ah, nossa. Daqui a porca ela vai. Meu Deus, uma porquinha nesse esporte tão perigoso. Ela pode levar um golpe. O quê? Se machucar, xolinha? Xolinha quem machuca os olhos. Ela chegou porca aqui com perna quebrada, ela é faixa de corda preta de capoeira mesmo. Jura? Está sumida mesmo. Está sumida. Quem mais está sumida? Você. Eu nem te conheço, garota. Essa aqui é a dona Chica K do Mirosessê. E essa aqui é a minha esposa Zé Fafá do Clayson Som. É Jennifer, cacete. É porque os meninos falam tanto de você que parece que eu lhe conheço, né, meninas? Fala direto. Inclusive, temos uma proposta. Temos? Temos uma proposta? Já temos. Que tipo de proposta? Se os meninos cantarem outra letra, uma música nova, totalmente diferenciada, a senhora alivia os processos? Eu preciso primeiro postar nas redes sociais da Associação de Cuidadores de Animais para ver o que os seguidores acham. Eles vão adorar. Eles não gostam de bichinho? Ok. Pode. Eita. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz, faz, faz. Muito bem. Dona Chica K processou, me, me, nos ferrou, nos ferrou e ainda mais. Me, ah! Olá! Gostei. Muito bem. Preparei a receita que o Vadim me passou. Mas o cheirinho está muito bom. O que é isso? Uma receita de coelho que eu fiz com gato. Agora eu vou cuidar que eu tenho muita coisa para arrumar lá em cima. Vai lá. Vocês comem coelho e gato? É coelho de gato vegano. É comida vegana. É com aquela erva de pata de vaca. Vocês vão direto na cadeia? E agora eu... Você reclamava que a gente não tinha privacidade. Agora nós vamos cagar no mesmo vaso. Alô? Garotinhos, achei a porca. Ai, graças a Deus. Aí, abertalhado, taquinho. Ai, 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 ai. Achou a porca. Parabéns pelo seu espírito de porco. Ei, eu vou filmar para mostrar para a vóinha. Filma, filma. Mas o que é isso? Que tipo de psicopata anda pela cidade vestido de porco? O que é isso? É cosplay. É arte. A senhora não sabe o que é isso. A arte da maluquice. Só se for... Olha que você está ridículo. Sabe que isso aí dá processo, né? Eu estou prezando minha unirinho. Dá para processar, porque ela lhe ofendeu, falou da sua arte, da sua profissão e está gravado aqui. Vamos levar para o fórum. A senhora vai ser processadora. Para aí, para aí. Manda para o meu zapo. Se o grupo souber que tem um processo, eu vou ser cancelada. E se a senhora pensar em retirar os nossos processos, eu posso convencer o meu amigo Pig aqui a retirar a queixa contra a senhora? É na cadeia. O que é isso? E já que a senhora gosta tanto de barquinhos, vou deixar o José Bissolê acompanhar até a saída para não voltar nunca mais. Não, não há necessidade. Muito obrigada. Eu estou solteiro, hein? Não, não. Não há necessidade. Não, não. Afaste-se. Afaste-se. Vai, vai. Os antes meus que sim. Chora pra curinha. Chora pra curinha. Agora a gente vai poder focar no processo da nossa banda. É o quê, velho? Oh, o povo lá dá que desgraça, eu vi o vídeo de vocês no perfil da carochinha lá e quebrou o contrato de exclusividade. Ah, não. Oh, negão. Pelo amor de Deus, velho. Oh, miséria. Rapaz, olha, se ser otário for tendência, eu estou lançando moda porque tudo é eu nessa casa, negão. Oxi. Oh, miséria. Oh, meu pai, tudo é eu. Senta direito, traça. É o quê, miséria? Sabe o que é isso em minhas mãos, cunhada? Um livro, né? Não. É uma infeliz consequência da vida. Rapaz, mas parece um livro, né? Como é que pode? É o livro do doutor Herman. Herman? Herman. O hipnólogo que alugava uma das nossas salas no CCC. Sabe o que significa isso? É quando duas pessoas andam de frente e frente pra outra. Aí esse hipnólogo fica com o reloginho assim na cabeça, fazendo pra um lado e pro outro, balançando. O abestado fica feito barata-tonta, até dormir assim, ó. Não é isso aí, né? Ei, homem. Ei, silêncio aí vocês dois, cara. Hoje é dia de folga, hoje é dia de descanso. Deixa eu repousar um pouquinho em silêncio, pelo menos uma vez na vida. Oh, miserável. Uma miséria dessa não faz nada. O dia todinho eu fico reclamando você não tá vendo não que eu tô dando aula pra Sotaro? Esse Sotaro não sabe o que é negócio de hipopatização. Eu tô estudando hipnose pra ele. Tu, Vardinho, o maior analfabeto do Brasil, tá ensinando nosso doutor, nosso médico, tu é um cara que não tem nem o supletivo, Jumento. Deixa de conversar besteira. Tu não sabe que ele perdeu o IOF? IOF? É isso. É o Certificado de Registro de Medicina. IOF. Isso não importa. Eu tô dizendo que esse livro é do nosso único inquilino. Aliás, era o nosso único inquilino. E vocês não imaginam o porquê, não é? É porque ele deve estar praticando o desapego. Vão entender? Sim. Tá desapegando das coisas. Ele praticou o desapego do nosso centro comercial compartilhado e alugou uma sala no andar de cima por causa de vocês. Oh, mas tenha calma. Segura a moça. Segura a emoção. Nós estamos no mesmo barquinho. O importante é a gente ter, negão, uma coisa pra solucionar o problema. Vamos resolver esse problema? Sim. Ele saiu muito chateado daqui. Sabe por quê? Ele ouviu vocês dois conversando, dizendo que o que ele faz, qualquer um pode fazer. E eu tô errado? Sabe que alguém olhar pra tua cara, te dar uma voz de comando e você obedecer contra a sua vontade? Eu sei o que é isso. O quê? Casamento. Ai, meu Deus. Casem, é ótimo. Isso é controle da mente. Ah, é? Eu já estou sem cliente. Agora, assim, o único dinheiro que entrava aqui, eu estou arruinado. Oxi, não era tu, Maralberto, que dizia que praticava a tal da regressão? É. E o que é que tem? O que é que tem? Isso aí eu já pratico, isso aí é conversa fiada. Toda vez que eu junto meus dinheirinhos, pago minhas contas tudinho, é uma regressão, eu volto pro zero. Regressão é uma técnica que te usa pras pessoas voltarem ao passado e tentar consertar um trauma na vida. Tem até quem consegue chegar até o útero materno, vê lá. Ô, velho, tá aí? Eu queria voltar ao útero. Ah, pessoal, se eu voltasse ao útero de mamãe, a mamãe ia estar com a barriga tão grande igual aquela grávida de Taubaté. Ai, meu Deus. Olha aqui. A corrente de cientistas que afirma até que tem pessoas que conseguem acessar vidas passadas. Passado fico eu, meu amigo, quando eu abri a carteira, ó. liso de peia, principalmente trabalhando nessa família falida, lisa, que eu nunca vi uma família tão quebrada. Olha aqui, devolve esse livro pro Dr. Herman que eu vou ver se eu consigo encontrar algum inquilino pro nosso centro comercial, que daqui a pouco ele vai estar falindo, seus imprestáveis. Ô, velho, eu não vou muito com a cara desse cara, né? Ele é muito mandado, ele já quer ser o pai dos outros. Esse cara é complicado. Hipnose, manual de regressão. Ô, Vadinho, não cai nem sem uma furada, né? E aí, tu já imaginou se isso funcionasse mesmo, essa tal de hipnose, o cara mentalizar um jumento e o jumento vai e entra pela porta. Ih, vadinho! Tá lindo? E aí, hermanos, firmeza? É o aramel, é? É não, é a Gisele Bint, tá vendo não? Cagada e cuspida. Ô, velho, você é que é um jumento burro, ignorante, você! É assim, perguntou besteira, leva rasteira logo no meu horário de almoço, deixa eu ficar em paz descansando, meu Deus do céu! É, ô! Se liga, hein! Não sou Gisele Bint não, mano, mas aí, nós tem as manhas, se liga só! Aqui! Aê! Ah, falei, né, mano? O que que tá rolando aí? Fala pra mim! O que tá rolando é que o doutor Rimen, né, ele não está mais com a gente, ele foi pro andar de cima. Mano do céu! Ele morreu, foi? Que morreu, miserável! Ele foi pro outro andar, ele tava no andar mais abaixo, foi pro outro andar, na outra sala lá no CQC. E aí ele esqueceu esse livro aqui de hipnose, inclusive José Ebson vai devolver lá pra ele, vai entregar lá, José Ebson. Ladinho, nem que tu entre na minha mente com essa regressão, eu saio do meu horário de almoço. Meu Deus do céu, só fala em almoço e comida, uma praga dessa que passa o dia comendo nos batidores. Aí na hora de gravar, fala em comida de novo, é um miserável, come por nós tudinho. Ah, prejuízo que essa miséria dá pra esse programa. Mas eu acabei de ter, foi uma ideia. Uma ideia? Uma ideia? Vixe, vindo de tua catinha, tá começando a subir aqui. Entrou. A ideia que eu tenho é o seguinte, o doutor He-Man faz suas consultas, não faz? Tu sabe quanto ele cobra na consulta dele? 500 reais. 500 é 500. E 500 real é 500 real, tem que respeitar. 500 é 500. Capitou? Eu captei. Nós? Eu captei, que eu nunca vou poder me consultar com esse doutor He-Man aí. 500 conto? Tô fora. Errou, miserável. Já sei, mano. Se ele cobra 500 reais em cada consulta, mano, ele então é um cara rico. Acertou, miserável. É porque aí era meu? É o outro caminho. É isso aí. É a boa, hein? É o que eu tenho que ser. É o que eu tenho que ser. Finalmente, essas fantasias estão prontas. Que maravilha. Porque pela demora, parecia que vocês tinham ido buscar pé no Nordeste. Antes tarde do que mais tarde. Você volta aí, ó. Ai, meu Deus, que saudade que eu tô de uma festa. Ai, eu também, mano. E essas fantasias aí, tá da hora. Eu vou ficar muito legal fantasiado de cagaceiro. Aramel, meu amor, não me faz esse papel? É cangaceiro. E, meu amor, eu acho que não vai ter fantasia pra você. Mas como assim, Sãozinha? Por quê, mano? É porque a festa é do melhor amigo de Mário Alberto. E ele não pode faltar. E só tem dois convites. Eu não me importo de ir só com ele. Meu marido 02 é o seguinte, eu que vou com o nosso marido 01. Trisal, né, mano? Nós três já casal, né, mano? Legal. Onde comi um, comi dois. Eu sabia que um ia acabar passando fome. Ai, José, o que eu queria mesmo agora era poder ter o poder da regressão pra voltar no tempo e consertar as coisas dessa vida. Uns com tanto e outros com nem tanto. Reclama de larriga cheia. Eu vou olhar a agenda do meu marido 01. Meu amor, Sãozinha, está tudo certo com as nossas fantasias. Está tudo bom de variar, né, Maria Alberto? Porque cansa, meu amor, eu ter que dar chicotada na sua bunda toda noite. Ô, Miséra, é uma falta de respeito, seu cebozo. Meu amor, masoquista. Eu estou falando das fantasias da nossa festa logo mais, a de cangaceiro. Ai, Maria Alberto, meu Deus, minha cabeça. Estou aqui, meu amor, as fantasias de cangaceiro. Bom, então, eu vou voltar lá pro CCC e alugar uma sala pra um possível inquilino e assim, se demorar, eu me troco no caminho, ok? Vai, meu cangaceirão, mas, ó, cuidado, não atrasa, hein, Mário Alberto? Ficou legal, hein? Ai, meu Deus, vou ver aqui como é que está a minha fantasia. Está tudo certo. Ô, Josebson, vamos aproveitar e vamos fazer um teste desse negócio de hipnose. Você vai ficar tranquilo, caladinho, sem falar nada e deixa que eu resolvo. Não vai doer nada, viu? Convim-me. Não, eu faço isso não, pelo amor de Deus. Pare com isso, porra. Eu tenho que me submeter a isso mesmo, meu irmão. Não existe negócio de testão. Convim, convim-me. Tu vai fazer essa tal dessa regressão comigo, hein, cara? Como é que tu sabe que é regressão? Tu não sabe que eu sou curioso. Eu já dei uma lidinha no livro antes de tu pegar. Tá valendo. Inclusive, eu vou sentar em cima dele, ó. Tira. É o controle. Você, cuidado com essa história de regressão sem conhecimento, viu? Tá vendo aí? Isso é perigoso. Eu confio nela. Ela sabe lá de nada. Eu não vou fazer isso, não. Não ligue pra ela, não. Isso é inveja. Josebson, vamos tentar. Vamos só tentar. Tá certo mesmo, mano. Primeiro, olha pra mim. Fecha os olhos. Aí olha pra mim. Fecha os olhos. Olha pra mim. Aí fecha os olhos. Não, me desce, decida. Eu vou olhar pra você ou vou fechar os olhos? Pronto, você vai olhar pra mim. Ah. Mas depois você vai fechar os olhos. Então fecha os olhos e se concentre. Imagine que você entrou num túnel de um tempo. Um tempo muito distante. Um tempo profundo. Você está agora com a sensação profunda. Onde a bosta bate na água e a água bate na blusa. Você agora está caindo em espiral. Peraí, Raninho. Que palhaçada é essa? Caindo em espiral? Eu não quero nem cair nem quero espirrar, meu amigo. Se concentre e fecha o olho. Olha pra mim. Olha pra mim. Fecha o olho. Concentra. Você acha que é você. Mas você não é você. Porque se fosse você, você não estava sendo você. Você não era você. Agora não é você. Cadê você? Ah, Deus. Eu sabia que esse negócio não funcionava. Tá vendo? Aí sou eu mesmo. Raninho, pelo amor de Deus. O que é isso com o Sãozinho? Valei, minha santa. Ai, meu Deus do céu. Eu botei um negocinho e tu pegou a fã dela, meu pai. Eu sabia que esse negócio não ia funcionar. Sãozinha. Agora sim que ela está parecendo uma coruja, viu? A lente está toda hora. Olha o zóio regalado. É uma coruja todinha. Algo de errado não deu certo. Vamos levar ela pra dentro. A gente tem que ir pra ela, dar água pra ela pra ver se ela sai desse transe. Essa coruja aí não volta mais não. Essa coruja não volta mais nunca. O que foi que eu fiz? Coruja não volta mais nunca. Vadinho! É o que, mano? Ei, tu acha que ela vai daquela situação pra essa festa fantasia? Ô, se vai. E a fantasia dela vai ser a de múmia. Porque é o jeito que ela saiu daqui. Parece azul, não é? Foi mesmo isso. Eu sei não, eu tô preocupado. Cadê? Vocês conseguiram fazer a açãozinha e retornar? Retornar? Ali, meu filho. Só se for na chave. Ali deu PT. Perda total. Ai, meu pai disse isso. Não preocupado com isso aí. Batista. Quando eu vi a mulher daquele estado ali, criatura, eu tive que voltar por causa das coisas atrapalhar que o negócio que me deixou lá se tiver algum problema. Esqueci. Ô, meu filho, faça uma focinha, desenvolva, a gente ajuda, vá. Como é o nome daquele buquê que a Jennifer adora ganhar? De Lírios, né? Lírios. Pronto. Eu pensei que a dona Sãozinha tá rara com a febre da vaca louca. E o que é que tem a ver febre da vaca louca com Lírios? Oxe, se a mulher entrou quase mugindo em De Lírios Tremlis? Não, não, não. Pera aí. E aí, irmãos? O que é que tá rolando, hein? Tá rolando é que Sãozinha voltou pro passado, viu, meu amigo? Ué, mano, onde é que a Sãozinha tá agora? Uma hora dessa deve estar no útero de mamãe. A sua mãe vai ser agora a mãe da Sãozinha? Ela tá grávida da Sãozinha, é isso? Meu filho, vá assistir um filmezinho pra você desopilar seus cabos que é melhor, viu? Ah, eu vou mesmo, Severina. Sabe por quê? Eu tô tipo assim, tô viciado nos filmes de cagaceiro, mano, vou lá. Cagaceiro. Vai cagar pra lá, cagão. José, você acorda. É brincadeira. Acorda, José. A gente tem que ver porque... Acorda, José. Acorda. Eu tô dormindo de quê, meu amigo? Eu tô falando da corda que você... José, você é emprestável, viu? Pode dizer uma coisa, José, você não pode esquecer das coisas, não. Você lembra que o vizinho do 402 pediu a corda? Você tem que devolver, entregar a corda do homem porque o homem vai fazer o personagem do cowboy na festa de fantasia. A festa que a Sãozinha vai. Entrega aí. Essa corda aí, tá boa, sabe pra quê? Pra eu dar uma laçada no meu touro braguinha. Chiquinho, você tá com a corda toda, hein, Severina? Você tá rindo. Ela pelo menos pode, né, meu amigo? Tá solteira. Pior são as pessoas aí que estão casadas com a corda no pescoço. Eita! Valeu, Sanzinha! Será a Sãozinha? Corre lá, Severina, fica com ela. Vou, vou, Severina. Vai lá, Severina, acuda, Severina! Eu disse que esse negócio não dava certo, deixar... Ah, Aramel! Aramel, meu amor, você tá aqui? Ai, meu Deus, esse homem foge de mim agora igual gato foge de água. Aramel, meu amor, que fantasia é essa? Ah, Sanzinha, você sempre disse que eu era um gato, né? Então, mano, virei um gato de vez, tá ligado? É, cadê, Mário Alberto, amiga? Essa fantasia aqui é pra ele. Ah, é, amiga? É por isso que esse azar tá nessa casa. Você fica cruzando essa casa com esse gato preto? Ô, amiga, nada a ver não. É pro nosso clipe. Porque Aramel vai fazer o gato antes e Mário Alberto vai fazer o gato depois da paulada, né? Mulher Mário Alberto, coitado, teve que ir no ortopedista. Depois da noite movimentada de ontem, o bichinho deu um probleminha nas costas, sabe? É, mano, do empurra, empurra, sabe? Era empurra daqui, empurra dali. Ó, não é porque vocês iam aí assim em surubão de noronha que é pra esses calvinhos, não, viu? Tem de menor aqui. É isso, menina. A gente tava mudando os móveis, entendeu? Por isso que isso é empurra, empurra. Ô, amiga, agora o que a gente vai fazer? Essa fantasia aqui era pra ele. Meu amor, se Mário Alberto vestir essa roupa apertada aí, a senhora vai ganhar um gatinho. Mas ele vai perder um passarinho. Ô, amiga, deixa eu te dizer, você tem dois maridos, perder um passarinho tem o outro. Meu povo, a suminha choleu. Hã? Quer dizer, a xolinha sumiu. Ô, mas também, eu nunca vi uma porca pra sumir desse jeito. Nem o José, quando come feijoada, faz uma porca sumir tão rápido. Vamos procurar a xolinha, gente. A gente tem que achar a xolinha. Ai, menino. Pouco não vai tão longe assim, né? Ah, vai, viu, amiga? Tem uns que vão bater lá em Brasília. Bora-se embora. Pare de me aperrear, mano. Ô, Cleiton, me diga uma coisa, será que vai dar certo esse plano, velho? Algum plano meu já deu errado? Olha, vocês não inventam de me falar em almoço hoje não, que eu tô muito aperreada, viu? Meu Deus, e o que tu comprou pro almoço? Eu tive que voltar pro cadastro, eu trapei lá que o negócio não deixou lá, tem algum problema, e a donaçãozinha, a xolinha, e eu esqueci. Minha filha, desenvolva, faça uma forcinha, toda vida tu engancha. Qual é o feminino de senhor? Mulher? Que mulher, Cleiton? É a senhora. Pronto. Saí pra comprar filé mignon, não encontrei, meu filho, encontrei só, esse mais barato que tinha era essa carne ré aqui de segunda, que só dá pra fazer churrasco de gato. O que é que tem a ver churrasco de gato com carne de segunda com senhora? Justamente porque foi a coisa mais barata e mais rápida que eu consegui comprar, porque eu estava 100 horas pra ir no açougue, entendeu? Mas, vem cá, se eu te dizer que eu já trabalhei em barraquinha de feira e a mulher vendia gato por leve? Como assim? A mulher que vendia carne lá dizendo que era de coelho e era de gato mesmo. Ficava calado porque tinha na praga lá, o pessoal olhava na praga, já sabia, agora se me perguntasse eu desmentia, né? Porque eu não sou de mentir, né? Já tá mentindo. Vadinho, bem se eu soubesse essa receita aí, eu fazia nessa carne aí pra dona Sãozinha não me dar o carão. Eu sei fazer, minha filha, eu lhe ensino. Mas, não é demorado não, né, Vadinho? Porque o rádio diz que meu tempo tá mais curto do que com esse de rato. Não, é mais ligeiro que cruzamento de coelho. Copie aí pra mim, viagem, será que isso? Vira tranquila, vai ser ligeiro. O que eu faço pra ela? Ai, tá bem que cês tão aqui, cês tão com Xolinha? O senhor, a gente tá atrás de Xolinha. Ô, o senhor não tá aqui não? Tá desaparecido, cês não tão sabendo não, gente? Ela desapareceu aonde? Xolinha desapareceu, e agora, quem sabe, nós vai processar nós mais ainda. Meu Deus. Que processo, que história é essa? Uma mulher chegou aqui dizendo que a gente tava cantando maus-trato com os animais. E nós dizemos pra ela que nós cuidar do animal, que a Xolinha, que a porquinha, que nós tratava bem ela, e ela ia vir aqui pra ver a porquinha e a porca som, meu Deus. Ela disse que queria ver a Xolinha, se a gente tratasse bem, ela podia até aliviar os processos da gente. Ô, meu Deus, será que nesse rebusceteio todo não tem uma notícia boa? Eu até tenho uma notícia boa. Qual? Liguei pros açougues e pelo menos a porca não tá lá, né? Pelo menos mal, a porca não... Valeu, Marlos! Aí, tem uma tal de... de dona Chica lá embaixo, mano. Ela tá zicada, mano. Falou que se não subir, ela vai processar e tudo. E agora, negão? O berrô da dona Chica acaba a fazer a gente ter esse ferracecer. Mano do céu, vocês também tão com obstrução com esse negócio de gato, né, mano? Meu Deus, meu Deus, ó, meu Deus, ó, meu Deus! Meu Deus! A gente tem que enrolar essa mulher até a gente encontrar a Xolinha. É aí que o rabo da cabra tosse. Mas faz a Xolinha miado que a gente sai dessa, bora! A gente tem que fazer, ela desfazer o negócio do trânsito dela, o negócio da epopodização. Nós temos que desfazer a epopodização enquanto o Mauro Alberto não vê ela daquele jeito, senão dá problema pra ele. Fica tranquilo, tá muito estressado. Meiai, ela ficou paralisada, parecia na estátua de Padrinho Padrecista. Não vai mexer, não. Tá paradinha ali. Sei não, José, mas tem uma cor dentro de mim que eu acho que vai dar ruim, viu? Dentro de tu? Só se for lombriga, meu amigo. Ei, a gente agora precisa de tempo só pra saber o que a gente vai fazer com essa nova açãozinha versão. CONGACEIRA! Ainda bem que ela voltou, eu tava preocupado com você, minha irmã. Ainda bem, já voltou no estilo, né? Com a roupa da fantasia, da festa de fantasia. Que irmão quente, tá renão? Meu nome é... é Maria... lindeza. Ai, meu Deus do céu. Fala, meu Deus. A mulher endoideou. Ô, dona São... Ô, Maria lindeza, ela só não tá reconhecendo, não, nós dois? Nós dois, ó. É, ó. Ó, gente, claro que eu tô reconhecendo você, rapaz. Só tô estranhando meias roupas assim, mas vocês não são do bandido de risca-faca? Risca-faca? Ai, eu perdo, a mulher endoideou mesmo, ela tá doide... Deixa em conversa fiada, barfe de bode. Homem, pelo amor de Deus. Nós temos que acabar com os inimigos. Ai, eu tô esperando você, barfe de bode. E tu? Mano é buchudo. Mano é buchudo? Pra vocês irem lá. Pega esse inimigo comigo. Esse bando de covarde. Tô esperando vocês, viu? Avante! Tô esperando, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, vad... Meu Deus do céu, a mulher endoideou, velho. Pelo amor de Deus, o que nós fizemos com ela, velho? Vadinho lascou de vez. Lascou, agora lascou. Não, mas peraí, peraí, negão. Ô, negão, peraí. Você sabe que eu tô ligado nessas coisas, né, velho? Quando a pessoa tá presa no passado, diz no livro, quando ela tá presa no passado, pra ela não levar um choque, tomar um choque assim de uma vez, o ambiente tem que estar propício, viu? O ambiente já está pro hospício aqui. Não, velho. Eu tô dizendo pra gente pegar aquelas fantasias, vamos pegar todas as fantasias, vamos usar logo, vamos fazer, mas tá tudo sujo, né? Não vai dar pra usar. É, se tá sujo é melhor ainda, né, que já fica lá mesmo na caatinga, né? José, você já sei. Lixe, o quê? Olha pra mim. Fecha o olho. Agora olha pra mim. Agora fecha o olho. Agora olha pra mim. Eu ainda acalho nesse negócio, tem, homem? Vamos enfrentar essa Maria lindeza. Bora. Ou eu não me chamo... Bafo de bode. E eu, Mané, buchudo. Partiu! Vamos fantasiar. Vamos pegar a fantasia e nós vamos... Ô, Sãozinha, mulher, volte pra realidade, mulher. Nós somos uma família. Cala a boca, dona. Senão, corte sua língua. Ah, mano do céu, isso daqui tá da hora, mano. Tá muito melhor do que os filmes de cagaço que eu tava vendo. Cagaço tu vai ver já já aqui na sala, vis. Fique quieto, seu Mané, buchudo. Que tu agora é meu inimigo. Tu mudou de bando. Não. Faça uma reza aí, pelo menos pra ouvir a palavra do senhor. Fique tranquila, Siverina. Pode ficar tranquila já já e você vai escutar a palavra do senhor pessoalmente do lado dele. Chegou o rei do cagaço. Vadinho? Tu voltou ao passado também, foi? É, seu cabelo. Ainda bem que finalmente você chegou, não foi? Porque eu tive que amarrar ele sozinha. Fica em frio, sou eu. Fica frio. Frio? Já já nosso corpo vai ficar gelado aqui. Ah, meu paticício, eu não quero morrer não. Ah, psiu. Tem um negócio aqui pra fazer. Diga. Você acha que nós tem que matar ele na bala ou toro na cabeça? Ali, eu acho que tudinho merece morrer, vis. O quê? Mas eu tô achando que eu vou começar. É com essa dona aqui. Logo eu faço alguma coisa, Vadinho? É aquele negócio, né? Morte e vida, Sivirina. José, para de falar essas coisas que eu tenho intestino solto. Você não vai cagar aqui não, né, mano? Maria lindeza, vamos implantar um cangaço mais humanizado, não sabe? Humanizado? Humanizado. Por isso você não tem que matar ninguém, não. Vixe, pô, eu não vou matar, não. Não. Porque quem vai matar é você, baça de bode. Valei, missão. Ah, sim. Aí, mano do céu, isso aqui tá parecendo até de verdade, né? Baça de bode. É. Eu confio, mas eu sei. Rapaz, eu sei que tu é bom no mate. É, eu sou melhor no xadrez, né? No xadrez eu sou cheque mate. Oxente, rapaz, tá mudando de banda? Não, não é isso não. Se é pra matar, nós mata. Mas nós tem que honrar a humanização do cangaço. E diz que pra ser humanizado tem que, antes de morrer, tem que ter uma reza. Oxente, rapaz, que monganga é essa agora? É pra moda eles não voltarem a alma penada voltar nos pés de nós. Riscafaca, tá sabendo isso? Ele implantou essa lei, tem que rezar, e ele mandou. Vem e-mail, apisapo. Pois se foi riscafaca que mandou, vamos começar essa reza agora. Vamos começar essa reza. Mas se for amarrado do jeito que tá não tem como não. Oxe, e por quê? Porque a gente tem que se ajoelhar. Como é que vai funcionar a reza sem a gente se ajoelhar? Mas olha, seus caba, vamos desamarrar vocês. Agora se vocês deram um trisco, eu passo o favor. Olha a faca de novo. Eu vou desamarrar ele. A partir de agora, vocês estão desamarrados. Ah, mano, agora quem é que ganha a brincadeira, mano? Quem ficar mais tempo calado? Ah, vamos começar a reza, viu? Olha pra mim. Agora vou oi. Agora vou oi. Agora vou oi. Olha pra mim. Abre do oi. Ah! Imagina que vocês estão viajando num túnel. Um túnel onde vocês sentem emoção profunda. Porque se vocês fossem vocês, vocês não seriam vocês. Se vocês não são vocês, por que vocês querem ser vocês? Vocês não são vocês, vocês são vocês. Vocês não são vocês. Em três, dois, um! E agora? Mano, vocês são vocês? Eu sou eu mesmo, José, pessoal. Mano do céu, a cara meu, eu sou eu, mano. Gente, por que vocês estão assim, de joelhos no chão? Vadinho? Você está fantasiado. Vadinho, pelo amor de Deus, eu já expliquei, gente. Só tem dois ingressos para a festa da fantasia. Pelo amor de Deus, não inventa, Vadinho. Não inventa. Não inventa. Não inventa. Não inventa. Não inventa. Já viram, né, que essa família já aprontava. Minha irmã tinha outras vidas. É muito doido esse negócio. Só em você imaginar que uma pessoa falar três, dois, um, pode aparecer uma pessoa transformada. Chegou o rei do cangaço! Não! O que foi isso, gente? Gente, eu cheguei a trabalhar para a festa, foi isso? Ah, não. Oh, oh, oh. E o repente? Não vai ter, não, é? E só os anos é quem tem culpa. Só quem tem culpa é o zooliê. Só tá pesado. Olha aqui, Cleiton. Vem, vem, Cleiton. Ai, para de zoar, rapaz. Grita cedo. Você não respeita o tempo das pessoas. Você sabe que tem gente que acorda devagar, tem gente que acorda ligeiro e eu acordo morto. Não gosto de gritaria. Morto tu vai ficar quando tu ver isso aqui. Olha aí, Cleiton. A comida, Cleiton. Olha o café. Olha, rapaz. Uma mesa de café da manhã. O que foi que aconteceu com Severina que ela nunca lembra dessas coisas? Eu não sei. Eu só quero me lembrar do Cuscuz, da Goiabada. Eu quero aconferir. Não mexa, não mexa nisso aqui que você não sabe se pode mexer. Por que tu tá com o chinelo no pé e o tênis no outro? Oh, Cleiton. Isso aqui, eu mandei Severina lavar o meu outro chinelo com prego. Tu acredita, Cleiton, que sumiu o prego e o chinelo? Ninguém sabe onde é que tá, velho. Eu perdi meu pente também, viu, cara? Teu pente? Meu pente sumiu. Não, acho que o seu pente petiu de tanto cabelo pra tá penteando, ele mesmo pediu a rir, pô. Foi desempregado. O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Não poderia ser Cleicinho! Oh, meu amorzinho! Viu meu pendrive? Ei, 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 o que porra? Sem contato físico! Oxi! Dormiu comigo, foi? Infelizmente, dormi, né? Porque, ó, eu vou te dizer uma coisa, viu, Cleiton? Eu soubesse que pra casar contigo eu ia ter que dormir com esse lixão todo dia, eu não tinha casado não, viu? Rapaz, você não sabe que eu não tenho culpa disso, aquilo ali não é nem uma casa, é uma sala de TV, é como se fosse nosso ninho de amor, meu amorzinho. Ô, ô, Jeff, né? Jeff, né? Tu já viu aí o que a Sivelina fez o café da manhã, Jeff? Oxi, menino, e o que é que deu nela, hein? Que antigamente não lembrava de nada, né? Agora tá parecendo mesa de novela isso aí. Eu acho que eu sei o que foi, foi o remédio que o Mário Alberto receitou e nós dema ela, que nós somos bons e dá remédio. Ô, remédio eu tô passando, é mal de fome. Deixa não. Eu quero comer. Não deixa não, rapaz. Meu Deus, eu tô passando mal que eu perdi meu pendrive, logo agora que eu tenho um projeto, Cleitinho, incrível aqui com as crianças do prédio. Ô, Cleitinho, Jeff, você já perceberam? Ó, sumiu o pendrive dela, sumiu minha zópargata, sumiu teu pente, tu viu quantas cores tá sumindo nessa casa? Sumiu também, sabe o quê? Uma toalha de um Mário Alberto sumiu também. Eu tô achando que essas coisas tão sendo abduzidas. Ô, minha gente. Eita. Cês acreditam em ET? Em ET eu não sei não, mas eu já vi Mário Alberto pelado uma vez, eu acho que eu acredito em lobisomem. Ô, olha. Porque na revista aqui que eu tô lendo, Nessa página aqui ela fala que os ET, antes de invadir, eles roubam as coisas. Como assim? Calma! Você é um ET, por acaso? Não, não, não. Você não tem nada a ver não, rapaz. Sumindo toalha, sumindo pente, esse ET tá indo pra onde? Pra praia grande? Ô, 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 de vergar, que mistério é essa menina que cê tá lendo aí, velho? Ai, minha filha, meus estudos aqui. Tô estudando coisas espaciais da galáxia, povo aqui do prédio, não se meta. Mas vamos fazer o seguinte, falando em espaciais, vamos colocar isso aqui nesse espaço vazio aqui de fogo. Não, não vamos botar nada não. Você não sabe se pode mexer nessas coisas aqui. Vamos procurar a Severina e ela diz se a gente pode comer. Vamos lá. Bora. Bora, bora! Opa, dona Denise. Sim e não, com certeza. O Enzo vai se divertir horrores. É, é, é. O tema, ET. É, uma coisa espacial, assim, inovadora. Tá bom. Ô, uma comidinha garotinha. Apareceu, né, José? Apareceu, né? Uma comidinha ou aparece. Apareceu. Não mexe aí, não. Era com você mesmo que eu queria falar. Me diga aí uma coisa, qual o número que cê veste? Antes ou depois de um almoço? Se for depois, é GG. Ô, cara, você é ignorante, né, cara? Comigo é assim. Perguntou besteira, leva rasteira. Agora eu vou... Não, 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 não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Ah, dê uma voltinha aí pra eu ver um negócio. Rapaz, eu acho que dá certo ir na fantasia, viu? Pera aí. Fantasia... Que negócio é esse de fantasia, hein, gente? Meu filho, você está convocado para a missão Paz. Paz atrás de sossego. Meu novo projeto social com as crianças aqui do prédio. Meu Deus do céu, o que que eu tenho a ver com isso? O que que eu tenho a ver com isso? Ô, meu filho, você vai usar a fantasia que meu amigo me vendeu. Inclusive, já tá lá na portaria, vai logo lá pegar. Meu Deus, tu não sabe que eu sou curioso. De que se trata esse projeto aí? Ô, é um projeto, né, que as crianças estão de férias. E eu, claro, que vou faturar em cima delas, né, fazendo evento, tudo mais, essa coisa toda. E hoje o tema é o quê? Galáxia. E você vai ser o ET, né? Como sempre, né? Como sempre, o fumo só é pro meu lado. Iria eu estar na galáxia pra não passar por isso. Isso é uma humilhação, um negócio nisso. Alô, Missão Paz falando aqui com vocês, hein? Será que... Severina também sumiu, mano? Ô, Cleiton, eu tô começando a achar que tem ETesis por aqui, viu? Vocês deram o remédio de memória pra Severina certinho, não deram? Ô, certinho, do jeito que o senhor passou, né? Dois azul e um rosa, né? Ou era dois rosas, hein? É, um azul. Eu espero que vocês tenham lido a bula, porque dar remédio em dose errada pode dar um transtorno do sono, hein? Transtorno do sono? Transtorno do sono eu só tenho com esse rapazinho aqui, que ronca a noite todinha. Meu único transtorno. Vocês são o transtorno da vida. Vida de quem, rapaz? Eu respeito a gente. Aí, presta atenção na porta. Sim, sim. Tá levando vida pro senhor. Bom dia, meninos. Bom dia, Sever. Hoje vocês não podem esquecer que tem uma reunião no CCC às 14 horas, viu? Mas Severina lembrando das coisas? Menina, eu acho que foi aquele remédio que vocês me deram. Dormir feito uma pedra. Eu acho que o meu problema era sono. Ô, Sever, o meu problema é fome. Pode comer esse café da manhã? Pode, por favor. Esse café da manhã é especial, que é da açãozinha, que ela está de regime. Vocês esqueceram? Menudiz como não podia. Ai, eu perdo. Menina, eu vou é cuidar, porque eu ainda vou dar banho, enxolinha, lavar a camisola de sãozinha, fazer lista de supermercado. Meu Deus, três coisas, ela lembrou? Ô, Cleiton, meu juízo está doido de fome. Vamos matar logo essa fome. Não mexa aqui. Vamos ficar doido do juízo, Cleiton. Sabe que a dieta dá rabo? Vamos para o CCC, que lá tem aqueles biscoitinhos do cliente com água e sal. Você come lá, vamos lá. Então deixa eu levar a revista? Não, não leva. Vou levar a revista, porque eu estou achando que esses ETses, que estão assumindo com as nossas coisas aqui dentro de casa. Achei de besteira. ETs, ETs. Ô, Cleiton, tu ouviu o que eu te disse lá atrás? Não. Bom, eu vou te dizer aqui na frente. Fala. Cleiton, olha isso aqui, eu estava lendo. Aqui, ó, OVNIs. Você sabe o que é OVNIs? Sei. Estras alienígenas. São alienígenas. Eles são, Cleiton, extraterrestres. É por isso que o nome é ET, Cleiton. Eu vi, está aqui, ó. Março de 2021. É agora. Ou seja, eles estão aqui agora. E eles vêm com uma missão, Cleiton. Que missão, mano? De entrar e fazer uma lavagem sebrelau na gente. Lavagem de quê, rapaz? Você precisa fazer uma lavagem nessa sua cabeça para parar de pensar porcaria, rapaz. Isso não existe, é negócio de ET, cara. Como não, Cleiton? Como é que não tem ETses? Cleiton está cheio de ETses e tem dizendo aqui que os OVNIs, os ETses estão vindo para cá para acasalar nós, Cleiton. Acasalar o quê, rapaz? Ninguém pega nem ônibus para acasalar com você. Quem dirá disso para o voador que gasta gasolina? Vamos atrás desse biscoito que nós viemos? Vamos, bicho para falar bestilha. Estou com medo, viu, esses ETseses? Você só fala bestilha, rapaz. Abra aí. Amigos, esse telefone... Centro comercial compartilhado, Conceição falando. Calma, dona Elis, calma. É o quê? Uma festa organizada no condomínio? Hã? A minha cunhada Jennifer está organizando uma festa para as crianças no condomínio à noite. Solzinha, Solzinha, toma u, véi. Ai, era mel e passou sempre com mel. Solzinha, você viu duas pilhas no ar? Você quis dizer duas pilhas a-a, não foi, meu amor? Não, no ar mesmo, mano. É que eu pedi para a Severina trocar as pilhas do drone e depois as pilhas sumiram. Aramel, por favor, para de me chamar de mano. Ah, é mania, né, mano? Sabe, ela está estranha mesmo. Sabe por quê? Porque eu procurei uma camisola minha que eu ia dar para ela, para ela lavar na mão, e eu também não achei. Solzinha, Solzinha. A Severina, ela está muito estranha, mano. E ela não está nem mais esquecendo das coisas. É mesmo, sabe por quê? Hoje ela lembrou de fazer o cuscuz no café da manhã. Que estranho, e estava uma delícia. Solzinha, eu sei que eu estou bem apertado, mas eu preciso desanuviar. Então você vai no banheiro, né, mano? E lava as mãos, hein, esposo. Sabe para lá o encosto? Eu fui para não me chamar assim. Trisal, né, mano? Nós três é um casal. Eu disse que eu estou com o meu horário apertado, mas eu preciso sair para comprar uma outra toalha, porque a minha, estranhamente, sumiu. Entendeu? Mário Alberto, você não está achando a Severina sendo muito estranha, não? Ela falou que a insônia dela estava afetando muito a sua memória, então eu receio ter um remédio. Então, mas esse remédio, ele não tem nenhum efeito colateral? Não. Ela pode tomar até com diarreia. Melhor tomar com água, né, mano? Ai, Aramel, não me faz esse papel, Aramel. Mário Alberto Mamu, vai comprar sua toalha, vai? É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. Meu Deus. Aramel, enquanto a nós, você não quer ir lá na sala de fotocópia? Eu estou precisando fazer uma impressão rapidinha. Ai, 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 ui, ui, hein? Ai, salzinha do céu. Ai, 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 ui, ui. Salzinha, salzinha, hein? Clayson, a gente perdeu o café da manhã daquele pra comer porra de biscoito, biscoito rei com água e sal, Clayson. Isso é comida, Clayson. O que é que eu posso fazer, meu irmão? Clayson, Clayson, Clayson. Clayson, Clayson. Tá vendo aí, Clayson? Isso aí é um disco voador que os E.T. deixaram, Clayson. Meu Deus do céu. Um disco avoadinho? Eu estou cada dia mais convencido desses contatos imediatos de segundo grau, meu Deus. Que segundo grau, Clayson? Tu não tem nenhum maior brau, Clayson? Tu não sabe de nada? Eu não quis covoar porra, Clayson. Rapaz, agora se for mesmo, a gente tem que avisar todo mundo, cara. E será que eles vão acreditar, hein? Então a gente precisa capturar o astralenígena. Tu é doido, Clayson. Tu tá chupando leite de jumento, Clayson. Tu é louco? Como assim, cara? Ô, Clayson. Nós nunca vamos conseguir capturar um astralenígena. Por que que não vamos mesmo? Porque eles são estas, Tech. Meninos. O que é isso aí, velho? Vocês viram José, Wilson? Que roupa é essa, Zé? Vou tá parecendo a Karol Conká. É Jennifer, cacete. E essa daqui é minha roupinha do evento. Gostou, Clayson? Tá muito curto isso aí, rapaz. Ah, meu corpo, minhas regras, amor. Tá? E outra coisa. Isso aqui é uma roupa pra eu me conectar com o universo planetário. Daqui a pouco vai aparecer a Via Galáxias. Aí. Cala a boca, machista. Esse teu pensamento tá anos-luz atrasado. O que na sua? Ô, Jeff, né? Como é que pega um ET? Ei, ei. Ei. Só se o ET for você. Né? Ah, a NASA. Que é a NASA, menino? Você achou bactéria um negócio assim? Eu vou lá saber como é que é o ET? NASA? Bactéria? O que foi, Clayson? Uma ideia? Uma ideia? Eu tive uma ideia. Vem comigo que nós vamos vencer essa guerra nas estrelas. Vem, vem, vem cá, vem. Vem, vem. Vem, vem. Atende, José. Atende esse telefone. Ah. Olha ele aí. Se não é o ET mais badalado. Dê uma voltinha, vá. Ih, tá um ET todinho. Uh, tá um ET todo. Senhão, viu, Jennifer, senhão. Vão acabar me confundindo com o ET de verdade. Isso é uma palhaçada. Ai, José, tu sabe que essas coisas não existem? Existem, sim. Eu mesmo já vi. Tu já viu? Um pontinho preto e branco pulando de uma janela. Ave Maria. E o que danado era, José Ebson? Uma freira pulando de bungee jumping. Me diga se não é coisa de outro mundo isso aí. Ai, tão engraçado que eu esqueci de rir, né? Mas vamos lá. Vamos logo pro evento. Bora. Bora ensaiar pra lá pro evento que a gente tem muita coisa pra fazer. Oh, Clayson. Olha aqui, Clayson. Uma multa. Isso aqui é diminuído. Jimi, Jimi, me sigam, Cleiso! Nigo, eu já tô feliz que Jennifer conseguiu pegar o avião, conseguiu embarcar, meu filho. Que é igual ônibus, se não correr, não pega, não. Ô, Cleiso, fizeram uma ocorrência contra nós, Cleiso, aqui, ó, no livro de reclamação do condomínio, meu irmão, cara. Foi por causa daquela batida nossa lá no estacionamento que eu falei pra você avisar na hora que fosse bater. Eu avisei, era 10h15, você não prestou atenção. Mas olha, eu vou dizer, se a açãozinha souber disso aqui, nós vamos ter que pagar a multa, negão. Com que dinheiro? Não se preocupe não, bebê, eu já fiz um trato com o Josepso, ele tá consertando a pilastra. Que negócio de trato é esse? Que trato? E aí, asilados? Isso é um colé de pedreiro, é? Não, um espelho pra passar batom, tá vendo? Não, um jumento. Isso é ignorante, isso é um jumento ignorante com a gente, velho. Comigo é assim, perguntou besteira, leva rasteira. Sim, o serviço tá pronto, onde é que vai ser meu quarto, hein? Que história de quarto é esse? Se não tem quarto, vai ter quarto. Foi o trato, rapaz. É uma coisa pela outra. Eu pedi ele pra ajeitar lá a pilastra, em troca nós ia ajudar ele com uma mentirinha aí. Olha a besteira, o negócio dele. De onde que o Josepso não entende nada de obra? Que conversa é essa? Tu não sabe que eu sou curioso. Eu peguei a areia do cimitério pra engrossar o cimento. A pilastra agora está sepultada. É verdade, que mentira é essa que nós vamos ter que inventar? Me diga aí, velho. Até porque vai vir uma irmã dele aí lá do Nordeste, e aí a gente quer fazer ele parecer ser estribado, estourado. Sim. É, ela tá vindo pra cá e eu disse que tava bem de vida. Tava ganhando pirão, né? Tava rico, vigarista, né? E a gente tem que sustentar essa mentira. A gente faz de conta que ele mora na cobertura, entendeu? Agora é só, meu amigo, a gente conversa a sãzinha dessa hospedagem aqui. Tem que ficar na manha. Ai, ai, ai. Ei, que aveixamento é esse aí, madame? Problemas. Problemas, mas... Eu ganhei três pares de convites pra um cruzeiro para casais de luxo. Onde é que tá o problema aí, minha irmã? É que só aceitam casais, e não trisais. Aí eu vou ter que escolher um dos meus maridos. Talvez seja, porque relacionamento é igual a moto, né, madame? Só cabe dois, mas a senhora quer botar três. Aí não fecha a conta. Como você é retrógrado. E aí, eu posso lhe ajudar nessa questão aí, viu? Jura? Você vai ter que levar um. Logo, sobrará outro. Mas isso aí todo mundo já sabe, Clêncio. Deixa eu falar, rapaz, deixa eu dizer. Fala, Clêncio, fala. O que acontece é que o que ficar, ele não fica. Ele vai também. Só que com uma namorada de mentira. Brata! Porra. Gênio, gênio, gênio. Não, não entendi, não. O outro vai, sabe por quê? O irmão de José, que tá vindo do Nordeste passar um final de semana em São Paulo. Tudo tem putas. Não sei, não. Ela é bonita. Bonita? Ela é uma bonequinha. Ah, não, gente. Então não dá certo, né? Não, relaxa, relaxa. A gente dá uma enfeiada nela. Eu sou muito bom. Eu sou eu que arrumo ele de manhã. Eu que arrumo ele de manhã. Pra deixar ela bem feia, eu aceito. A gente faz sabe o quê? A gente hospeda ela aqui pra gente tentar convencer ela a poder acompanhar o que ficar, né? A gente convence. Ah, então agora eu entendi tudo. Agora sim. Vou hospedar ela aqui. Mas como é que eu vou escolher o marido oficial e o de mentira? Por merecimento. Merecimento? Merecimento? Se for por merecimento, a pobre vai solteira. Mas como que eu vou saber quem tem esse merecimento? Merecimento. A gente faz um duelo. Isso! Um duelo de dois. Os dois vão duelar pra saber quem tem a maior declaração de amor. É o que merece ir. Eu não tô entendendo. Ai, o Niclês, eu amei. Isso! Mas quem é o juiz? Porque não pode ser a gente. Sabe quem vai ser o juiz? Quem? Josebs. Eu? Josebs vai ser o juiz porque ele não é da família, ele é neutro. Ele sabe julgar, vai ser tipo um juiz sem... Ah, sou eu. Vou ser o juiz. Sem trucida? Então ele vai ser o VAR. É o JoseVar. Perfeito. Bom, esse plano não é o único que eu tenho mesmo, então eu vou confiar em vocês. Vou deixar vocês aí organizando tudo porque eu já vou preparando a minha mala porque... Partiu. É o cruzeiro. Cruzeiro. Ih! Meu irmão. Isso não, meu irmão. Meu irmão, esse é o único jeito, cara. É o único jeito de fazer a sua irmã se hospedar aqui e fazer você parecer ser mais rico, né? Aí vai ficar um cara de rico, importante, né? Josebs, importante com uma roupa dessa, dá a cor de um jumento molhado, um homem desse que anda todo marmotoso. Olha aí que coisa feia, velho. Ei, seu malamanhado, seu fraco das feições. Você me respeita, viu? Vocês ficam discutindo por besteira. Eu já arrumei isso aí também, Joe. Já arrumei isso aí também. Tem um terno do finado do voo da gente que a avóinha guarda até hoje. O patiló do voo! Tá pronto. E agora vai sobrar pra mim. Eu vou ter que vestir roupa de defunto também. Meu Deus do céu. Tava na estante rebocando a parede com areia de cemitério e nunca vestia a roupa do defunto. Meu amigo. Vamos embora, rapaz. Vai dar certo. Faz teu nome, Cleício. A gente pode sair por aqui. Faz o nome! O terno entrou fácil. Agora é a parte mais difícil, que é fazer José, pra você parecer uma pessoa rica. Nossa, é bom fazer isso. Não é, né? Irmanos, irmãos, irmãos! Aí, tô bolado com essas fitas, mano. Assim, nunca manjei muito desses paranauê aí das declarações amorosas, não, mano. Não tem que manjar nada, não, Ramel. Ramel, vem cá, Ramel, vem cá. Ramel, você só tem que ser você, cara. Você é uma pessoa que você não consegue nem fugir de você, porque onde você vai, você tá. Tipo sombra, mano. Tipo sombra você pegou, é só você ser você mesmo, é simples. Diga consigo assim, ó. Eu sou eu. Eu sou você. Não, Ramel. Não, Ramel. Não, eu sou. Logicamente, eu vou ganhar essa disputa. Afinal de contas, eu sou o oficial. Tu é das polícias, é esposo. Sacanagem, eu já falei que eu não gosto que me estivesse assim. Trisal, né, mano? Nós três é casal, pô. Mas este evento é um casal de dois. E você está fora do páreo, com certeza. Eu vou ensaiar, tá ligado? Eu não preciso. Já nasci pronto. Eu vou lá ensaiar, tá, irmãos? Eu vou ensaiar, vocês vão ver, mano. Tá vendo aí, Cleiton? Um custam muitos, outros custam poucos. Cleiton, o que eu vou dizer, velho? Eu estava aqui pensando, será que essa irmã de José é uma boneca mesmo, hein, velho? Quem é que sabe? Meninos, que presepada é aquela na lavanderia, hein? Vocês botaram um monte de roupa de cama dentro da máquina, justo no dia que não é pra ligar a máquina. Ah, filha, é porque nós vamos receber visitas. Mais despesa? Vocês não já estão satisfeitos com a multa do condomínio, não? Eu quero que multa. Isso é fake news, ex. É, né, fake news, né? Pois você saiba que eu estou muito decepcionada com você, viu, Anibaldo? Por quê? É porque eu tive que voltar por causa das coisas, pra falar que o negócio me deixou lá, você teve algum problema, hein? Esqueci! Gasgou, bugou. Vai, minha filha, gente de ajuda, diga aí. Não é o nome daqueles carocinhos que ficam dentro da fruta que serve pra plantar? Cemente. Pronto. Achei a multa jogada na lavanderia. O que é que tem a ver tu achar a multa com o semente? É que eu cheguei à conclusão que semente, demais, homem. Ei, que isso, rapaz, minha linda, isso aí é invenção, a intriga da oposição, isso aí. Sabe por quê? Porque a gente já remendou, já está rebocado o que foi quebrado lá embaixo. Ó, essa história de mentira não dá certo. Eu tinha até me esquecido. Deve ser Sebastiana. Você arruma, você arruma aquilo. Sebastiana? É. É, eu estou ajeitando. Quem é Sebastiana? Diz que é sobrinha do Braguinha, irmã do José. Sebastiana, onde que é Sebastiana? Eu estou bonito, eu estou bonito, eu... Aí não tem como não. Menino, Marquê casou escalafobético, viu? Clê, tu. O quê? Eu pensei que era a boneca, mas não que fosse a boneca do Choke. Sebastiana, eu sou a Severina, noiva do seu tio Braguinha. Muito satisfação em conhecer a senhora, viu? Mas me diga uma coisa, cadê o dono disso aqui tudo? Eu estou morrendo de saudade do meu maninho José Ebson. José Ebson? É, o dono disso aqui tudo? O dono disso aqui tudo, ó. Tudo isso aí, está vendo? Eita, eita. É o jeito dela. Ela é um pouco diferente do descrito, né? Ela tem um pouco assim... Eu não vou ficar de costas para ela não, porque eu tenho medo. Eu... Eu... O seu nome não era Jéssica? Sebastiana, poxa. Olha, meu Deus. Mas você tem cara de Jéssica, viu? Não é que é cara de Jéssica. Cara de Jéssica. Minha irmã! Seja bem-vindo ao meu palácio. Estão tratando bem minha irmã? Estão cuidando direitinho dela? Mas sua mulher merece. Já chegou? Não. Estou lá no Nordeste dançando chachado. Não, não é do nosso, viu? Mulherzinha, viu? Um papelzinho de enrolar prego, viu? Não muda mesmo. Comigo é assim. Chegou com lezeira, leva a certeira. Chupa, Josefson! Chupa, engole! Você se comporta. Eu boto todo mundo para fora da minha casa. Desculpe, senhor. Ah, perdão. Mas menina, olha, vou dizer. Ela é a mistura perfeita, assim. O cruzamento de uma paquita com o Josefson, né? Chupa, minha irmã! E por falar em paquita, me diga aí cadê prima Zéfa? Tá viajando, mas se sinta em casa, Jéssica. Sebastiana, poxa. Só que eu tô um ódio desse nome que manhã botou em mim. Tô vendo que esse negócio, essa história com nome aí é de família, né? Eu vou é preparar um lanche pra vocês. Prepara. Oi, e aí, mana? Tá gostando da minha casa, do meu palácio? Olha só esse lustre. Vem de Paris, diretamente para cá. O valor de uma casa, né? Caramba, Josefson. Sinta-se à vontade no meu palácio. Quando tu disse que tinha as coisas, eu não imaginei que era assim, não. Tu estourou o Josefson. Ei, tu tá rochado, Josefson. Fruto do meu trabalho. Muito esforço, meu trabalho. Deus recompensa, né? Tu tá rocheida, tu tá rocheida. Ele não é o cara, não é o cara. E aqueles ali, quem são? Nós somos seguranças. Seguranças? Seguranças. Seguranças? Ei, tu tá de segurança, Josefson. Segurança. Ei, ei, ei. Minha irmã não é linda mesmo, né? Eu concordo com você, não é mesmo, viu? Ai, meu Deus, eu tô tão ansiosa, tão ansiosa. Bom, gente, quem é a gente? É a irmã de Josefson, tá aí ela. Minha irmã? Meninos, vocês arrasaram no enfeiamento dela. Irmã, ei, ela acabou de chegar, chegou agora. Ela já veio pronta assim, desse jeito aí. Joséfson, sua irmã, sua cara. Sua cara. Muito bom. Já tá sabendo do Cruzeiro? Cruzeiro? Ih, irmã, ô, Josefson, eu achei que tu tava restaurado, mas não era tanto não. Tu tá poderoso, ô, Josefson. Poderoso por quem? A decisão está com ele. A palavra está com ele. Claro, o juiz. Claro. Josefson é juiz. É juiz. E é juiz de quê? É juiz. Tu podia explicar pra ela como é que funciona, e eu vou com eles ali em cima. Sim. Vai explicar. Cuidado aí, viu? É minha irmã, tô de olho. Explique pra ela, meu parceiro. Eu tenho que passar aqui as outras partes do jogo, eu tenho que passar pra eles aqui, entendeu? Sem vontade, eu fico no foguete, né? Eu te achei assim, sabe? Olhando assim, meio escalafobético, sabe? Mas tu, o que é que tu tem pra falar pra mim? Sem contato físico. Vamos ali, vai lá, vai lá, vai lá, vou lhe contando, vai. Vai dando, vou lhe contando. Vai manjar, vai manjar, ei, volta manjar, vai lá. Pra ele falar uma coisa, na verdade, o que ele tava querendo era que você substituísse como se fosse a namorada de um dos maridos da Sãozinha, entendeu? Pra viajar nesse cruzeiro. E ela tem dois maridos? É, ela é muito amorosa, ela tem muito amor pra dar. Que escalafobético, né? Isso. Mas, ô, 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 seu Ronivaldo, é porque eu não gosto desse negócio de mentira não, sabe? Quando eu arrumei o namorado, ele mentiu pra mim, eu fiquei com a buzz desse negócio de mentira. Não, mas não é mentira não. Entenda, não é mentira. É como as atrizes fazem, corra de atriz, você vai ser uma atriz, minha filha. E além de mais, que você vai usufruir daquele naviozão do cruzeiro que o Josefson tá bancando. Ô, seu Ronivaldo, e já que você disse que eu sou atriz, porque você não treina um beijo técnico comigo? Diga, vá. Mas foi o seguinte, eu vou lhe apresentar a casa, os combos da casa, a casa grande, bai, aqui tudo é grande. É grande? Tudo é grande. Eu adoro coisa grande. Ui, ai. Deus, eu tô tão nervosa que eu já tô roendo até minha unha postiça. Não precisa, que a operação trisal em alto mar já está montada, já tá tudo certo, tá no papo, hein. Dona Sãozinha. Notícia ruim pra senhora. Esfume. Exe, Maria. Só tem notícia ruim nessa casa. Meu Deus. Tem uma moradora aqui dizendo que eu tenho que aplicar uma multa no nosso apartamento. Os Rony danificaram a pilastra da garagem. Tu não conta a história toda, né? Tu não diz que já foi rebocada a pilastra, não. Tu não fala que foi consertada já, né? Pois aí é que o caldo entorna, meu bichinho. Você deve ter contratado um serviço com material fajuto e o reboco caiu em cima do carro importado da vizinha do 156. Ai, meu Deus. Além de uma multa pro nosso apartamento, os senhorzinhos estarão devendo uma pintura na lataria do carro dela. Olha pra isso. Os senhorzinhos. Eu? Culpa sua, meu filho. Culpa sua, que foi você que rebocou. É, cada um. Tu me pede um favor. Eu faço um favor pra tu e agora eu vou ter que pagar. Um favor não, meu amigo. Favor é favor. Acordo é acordo. A gente fez um acordo. Você ia consertar a pilastra pra gente e em troca a gente ia mentir pra sua irmã. Isso é verdade, José. Aura, não é? É verdade sim, vô. É verdade. Ele mentiu pra irmã dele. Mentiu. Dizendo que era rico, poderoso. Mas na verdade ele é um almoxerifado. Aqueles auxiliares, Flachinho. E ainda dorme no serviço. Eu vou lhe pegar, viu? É o que, Josépsons? Calma, calma, calma que eu posso explicar, Jéssica. Essa é bastiana, poxa. Você nunca mais liga pra mim, viu? Vou pegar minhas malas e vou voltar. Viu? Vou contar tudo pro povo de lá. Lhe queimar. Viu, seu safado, mentiroso, velho nojento. Olha aí, Cleis. Eu sabia que ia molhar. Muiu. Não, 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 não vai dar certo, porque nessa vida tem jeito pra tudo. Deixa que eu faça, sabe o quê? Eu vou tentar reverter essa situação com a Jéssica, viu? Essa é bastiana, poxa. Pô, rapaz, foi mal. Maroberto, não, Maroberto, não. O que foi? Maroberto, brother. Não, 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 pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já sei de ser teu cunhado. Brother, não, isso é muito. Infante escrito. Acredito. Ai, gente, tô tão arrasada. O que foi, não? Eu enviei, meu amor, toda aquela mala direta do CCC para as grandes emissoras de TV. Nenhuma respondeu. Quem disse que não respondeu, mania? Olha. Eu acabei de receber uma mensagem, o SMSS, a mensagem do Boninho, do BBB. Boninho? Boninho? Do BBB? Meu Deus, como assim? Tá aqui, ó, a mensagem, ó. Ele botou aqui, ó. É sobre dos serviços de massagem. Massagem. E queria uma parceria para os brothers. Não, 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 meu Deus. Mas, gente, como é que o Boninho ia escolher logo o nosso centro comercial pra isso? Talvez porque você mandou a divulgação, né, lá pra Globo. E ele tá pedindo aqui, ó, discrição. Ele pede discrição. Ah, deve ser pra não ter um vulga com os fãs, né? Sim, é justo. Meu Deus, eu nunca fui tão eficiente em toda a minha vida. E ele disse que quer conhecer o C-C-C. Você sabe o que isso quer dizer? Ele vai vir. Que nós vamos ficar ricos! Adota aí, Ronivaldo! Aí eu ganho! Faz meu nome, Ronivaldo. Agora, meu irmão, uma coisa que eu tô achando estressa, porque eu sei que você é meu irmão. Só que na lista de divulgação que eu coloquei lá, não tinha o seu número de telefone. Como é que ele descobriu? Ah, velho, se o Boninho descobre a celebridade, todo canto que ele vai, ele descobre aquela celebridade muito importante, ele vai descobrir o meu tefelone logo no vaguinho. O que é importante? Você tem toda razão, Ronivaldo! Aí eu vou pedir a Josepso pra organizar tudo lá no nosso centro comercial pra receber ele. E então esquece, vamos ser eliminados antes do paredão do BBB. Porque Josepso está de greve, Sousinha. Ah, meu amor, você não conhece Maria da Conceição. Você acha que eu vou perder uma parceria com o Boninho do BBB? Não. Mário Alberto, imagina aí. O BBB no CCC. Boa! Sim, o Big Brother! Tá, mas o que a gente faz agora? Eu tive uma ideia! Uma ideia? É, eu come um do leite! Aqui é a ideia. A gente faz uma prova dos patrões, pra saber quem é o patrão do patrão. Tá entendendo? O Josepso disse que só volta se for um patrão só, não pode ser dois, tem que ser só um, não é só uma prova. Você tá dizendo fazer uma prova, uma prova do líder, do BBB, é isso? Sim, justo! Então eu preciso fazer essa coisa importante num lugar muito discreto e íntimo. Ah, tipo... o confessionário? Não, o banheiro. Eu vou pedir. Mano, 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 não tô entendendo nada, mano. Para, meu amor, você não disse que ia instalar a câmera dos Rony lá no CCC? Eu ia, né, mano? Mas não tô aqui entendendo nada desses manuals aqui, ó. Tá parecendo até que tá escrito em chinês, mano. Sonzinha do céu! Como é que você fez pra mudar tudo aqui pros brasileiros, mano? Faz esse papel, Aramel! Oi, irmãzinha! Nós vamos precisar de você! Família, é pra essas coisas, menos pra dinheiro. Onde falam? Eita carantaninha, não, não de vaca, né? Nossa, funcionário em greve, empregado de folga, o jeito eu mesmo vi buscar meu copo de leite, viu? Não! Que é o que, porra? Você é louco! Você comeu as mangas de sobremesa, se tomar leite agora você vai morrer, esposo! Você tá lá em coxa? Eu falei pra não me chamar assim! Aramel, meu amor, você não quer lá instalar as câmeras pros Rony? Eu cuido aqui do nosso marido 01, tá, meu amigo? Tá bom, né? Olá! Pelo menos alguém precisa trabalhar nesta casa, né? Já que o outro tá se sentindo um operário sindicalista. Ô, velho, segura a emoção, vocês estão muito fome da emoção. Segura a emoção, sente aí! Deixa eu te dizer, Sãozinha, na verdade, a gente tá fazendo uma série de provas aí pra escolher o líder do mês, entendeu? E você será a juíza. Hã? É essa ajuda que a gente quer. Juíza? É, moleza, essas provas de líder é fácil, eu já passei muito por isso, eu já passei 12 horas dentro de um carro. No BBB? Não, na Marginal, hein? Papai é grande, Santos, pede agora já. Engraçado que pobre adora uma gincana, né? Ô, pobre, olha quem fala. E você? Tá com medo de perder? Você não quer porque você quer perder. Ah, gente, eu não sei. Essa coisa de ser juíza me deixa tensa, eu tô tensa. Vamos acabar logo com isso. Fica tranquila, meu amor, que depois eu te faço uma massagem. Epa, epa, deixa de ser vergonheza. Olha só você, você se aprante, você se ajeite. E não é assim, a regra é clara, não pode um competidor, você, ter caso com a juíza. Não pode, só porque ela conhece o seu bial? Não sei se você sabe, Valenpaudo, mas eu já fui estagiária no RH de uma empresa, por isso eu acho que essa prova deve ser com dinâmicas empresariais. Tá certo, acho justo, acho justo e que vença o melhor. Que eu lembre, a primeira prova é a prova da humildade. A humildade é comigo mesmo, eu sou tão humilde que eu deixei ele primeiro, vai. Tá, eu vou primeiro pra acabar logo com isso mesmo, porque eu tenho doutorado, conheço a nata paulista e, desculpa, acho que sou mais inteligente que os aqui presentes. Esse cidadão já devia perder pelo diabo e o ó, porque a humildade dele não veio. Concordo, Ronivaldo. Desculpa, Mário Alberto, mas suas palavras não foram nada humildes, meus queridos. Você está eliminado. Oi, meu Deus! Porra, 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 porra! Pera, 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 pera um pouquinho. Olha só, eu não sabia que já estava começando, que já estava valendo. Eu exijo outro teste, outro teste. Por favor. Ok, ok. Eu adoro prova de resistência, eu sou boa em prova de resistência. Vai, senta aí, chega, chega. Eu vou ter que ser resistente então e dar outra chance pra ele, vai. Vamos dar outra chance. Segunda prova da Ilha Deserta. Vocês têm que adivinhar quem o companheiro de vocês levaria para uma Ilha Deserta. Ronivaldo, vamos começar por você. Sim. Vai lá e... Pã! Protestou! 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 E lá, mano? Está carregando uma placa de protesto, é? Não, meu amigo. É uma placa de trânsito. Prossiga. Está vendo, não? Está cara grosso, hein, mano? Comigo é assim, Aramel. Tu ainda não aprendeu, cara. Perguntou besteira, leva rasteira, meu amigo. Ah, mano! Quando é que tem uns cabaqui lembrei de uma coisa, mano. Seguinte. Sãozinha falou comigo lá do tal das provas do líder. Tu está torcendo pra quem, hein? Eu estou torcendo pro casal, lógico, né? Qual casal, mano? Jennifer e Clayson ficarem lá no Paraguai e esquecer que a gente existe aqui. Pessoal, pessoal, vamos dar início à última prova do CCC. Cadê a torcida do Mário Alberto? Esposa! Esposa! O que, o que? Obrigado, obrigado. Vamos logo com isso que eu não tenho tempo a perder e nem muito menos paciência. Vai, Sãozinha. Eu estou torcendo pro empate, porque só assim eu continuo a minha greve. Protesto! Protesto! Deixa ele, sentem aqui, meus amores. Sentem vocês, por favor. Vamos começar. Nossa prova será de conhecimentos gerais. Ah, se for assim, eu vou ganhar paz, viu? Porque eu conheço geral e a minha cabeça é uma ciclopédia. Isso, vai ficar de enfeite na prateleira. Eu já sou mais rápido. Sou tipo a internet. É, que fica no fundo da sacanagem. Olha só, cara, só pensa besteira. Esposa! Esposa! Como é que é? Desenvolva aí. Como é que vai ser esse negócio? Muito simples, Ronivaldo. Estão vendo esses sininhos aqui? Ah, ah. Eu farei uma pergunta pra vocês. Quem souber primeiro, toca o sininho. Ah, ah. É só depois da pergunta, ok? Esposa! Esposa! Boca, rapaz, oxe! Vamos começar. Primeira pergunta. Em qual batalha Alexandre, o Grande, morreu? Por favor, Ronivaldo. Na última! Na última! Pode ser a última. Ele não morreu? Ele não tá mais... Ponto pra Ronivaldo. Perfeito. Tecnicamente, não é mesmo. Isso, ele é justo. Eu sabia. Isso aqui tá com problema. Maria Alberto, calma. Você tem mais uma chance. Segunda pergunta. Em qual estado está a estátua de Rock Balboa? Estado sólido. Perdeu! Manivaldo, está certo ponto para ele. Não, 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 não. É na cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Calma, esposo. Calma, mano. As pressão, mano. Calma. Calma. Você vai virar esse jogo, mano. Tu tem torcida, mano. Esposo! Esposo! Sozinho, a... A torcida tá me desconcentrando. Isso é choro de perdedor. Toma. Aramel, meu amor. Vamos ajudar ao Mário Alberto? Você pode continuar fazendo o seu servicinho? Tá bom, né, mano? Nós torce de longe, mano. Nós torce de longe. Eu quero saber qual é a desculpa dele agora. Mário Alberto, meu amor, mas essa é a última pergunta. Sua chance da virada vale três pontos. Ok? Virada. Como foi assinada a independência dos Estados Unidos da América? Por favor, Mário Alberto. Com a caneta? Errado, Mário Alberto. Você está eliminado. Ranivaldo, se você acertar essa, você será o novo líder. Ah, não acredito. Eu não acredito. Isso é muita humilhação, meu Deus. É uma pena, né? Acertou, Ranivaldo. Foi com uma pena que foi assinada a independência dos Estados Unidos. Ranivaldo é o novo líder. Eu sou o novo líder. Eu não acredito. Saga o líder. Saga o líder. Saga o líder. Agora que eu sou o líder, o patrão, eu vou agir como empregado. Porque todo empregado gosta de quê? De férias. Então eu mesmo já começo me dando férias. Estou de férias. Como assim, meu amigo? Boninho não vai vir mais, não? Meu Deus do céu, a gente vai precisar fazer mais obra aqui do que galeria de arte. Estamos lascados. Por isso mesmo que eu preciso me repousar, me dar uma folga pra mim mesmo, pra livrar deste quebra-quebra, pra poder receber o boninho e ter uma reunião com um homem importante, né? Hermano, ó, pode ficar tranquilo. Já dê umas olhadas lá nos monitor, mano. As câmeras estão funcionando à pampa, ó. Só não conectei as câmeras lá do banheiro, né, mano? Não tem problema, jovem. Eu, como líder, eu lhe digo que banheiro não se usa câmeras. É, na real, não botei no banheiro porque o José Ebsen mais cedo tinha usado lá e não dava pra entrar, né, mano? Tivemos a descrição do cliente, então por isso é melhor desinstalar todas as câmeras. Você é louco, mano? Tive mó trabalho danado, mano. As câmerias tá lá, ó, tá tudo rodando, tudo nos 4K, mano. Mas o Boninho pediu pra ser indiscreto com os brothers. Ah, ele já mandou as mensagens, foi? Ah, foi. Ah, deixa que eu falo com ele, mano. Eu que indiquei e pedi pra ele entrar em contato. Peraí, como é? Tu conhece Boninho? Como é que foi esse negócio aí? Tu conheceu Boninho, hein? Ah, mano, Boninho é meu amigo, né, mano? Filho do Bonão, do BBB, né, mano? Sério? É, da baraca de banana da Brasilândia, né, mano? Puta merda, meu irmão. E desmantelou... E eu perdo! E eu achando que era um cara importante, velho. E é importante sim, irmão. Ele tem o quarto maior de frutti da zona norte, mano. Meu Deus. Mas ele falou pra mim que ia trazer os brothers. Os brothers que trabalham lá, mano. Que tava processando ele porque tava carregando as caixas pesadas, mano. Aí ele foi e trouxe o serviço de massagem pra cá, mano. Pros cara relaxar, sacou? Vem cá, velho. E pra que essa descrição que ele pediu? Por causa da concorrência, né, hermano? Ele quer ser o primeiro hortifruti, hermano. A prestar esse serviço de massagem pros empregados. Ah, então pelo menos nós vamos ganhar dinheiro, né, com ele. Dinheiro, hermano? Não, hermano. Ele falou que é na parceria, mano. Ele vai pagar, mas vai pagar com as bananas, né? Ei, mas mudando de assunto um pouquinho aqui. Como não vai ter mais reunião importante, né? O SEF não vai mais tirar férias, né, SEF? E vamos aproveitar que o SEF ganhou a prova da humildade e dos conhecimentos para o SEF aplicar no CCC e fazer uma faxina que tá precisando lá. Se vai lá no CCC, hermano, aproveita lá e já dá uma consertada naquele escano ali embaixo da pia, mano. Porque por hoje, ó, eu já parei. Pega a porra, que porra é essa? Vocês estão querendo mandar em mim agora, é? É o seguinte, SEFinho. Ei, SEFinho, né? Zozó, Zozébson, tá entrando em férias. Chegou o meu tão sonhado momento dizendo, estou em férias! E o CCC é todo seu. Fica à vontade pra fazer a faxina. Partiu! Férias! Não, irmão, como é isso? Não, irmão, não tô vendo fazer essa cara triste assim, não, irmão. Chega a partir o coração, mano.